Queria primeiro agradecer a presença de todos nesse evento que é muito importante para todos nós, tanto o pessoal que está aqui presente, quanto o pessoal que acompanha a gente online, essa reunião também está sendo transmitida e depois a gente vai deixar disponível no canal do YouTube da SEMAS. Hoje a gente vai conhecer, debater e avançar na construção da plataforma ClimaPE e com isso conseguir avançar na agenda climática do estado de Pernambuco. A plataforma, como vocês vão conhecer melhor hoje, é uma iniciativa do governo do estado com a parceria com o pessoal do ICLEI e recursos do Future Fund do Undertial Coalition. Meu nome é Samanta, eu trabalho na Gerência Geral de Mudanças Climáticas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado, junto aqui com o Luiz, Márcio, Jonathan, Maiara, equipe que eu já agradeço por todo o empenho para a realização desse evento. Também é importante a gente agradecer o resto da equipe da SEMAS, porque além desse time, muitos outros tiveram envolvidos, Silvio, enfim, o mutirão que a gente fez para ligar para todos vocês e garantir que todos soubessem do evento e pudessem estar aqui hoje. Então, o nosso muito obrigado. Espero que todos tenham recebido a informação, a gente, a programação, a gente mandou por e-mail, está fixado, está lá na frente, está fixado ali na parede também, mas de modo geral a gente vai ter esse momento inicial de abertura, uma palestra inicial para todo mundo ficar na mesma página sobre o projeto, e aí a gente passa a entrar, a mergulhar na ferramenta e conhecer cada eixo da ferramenta e as orientações para poder participar da iniciativa. Então, com essas considerações iniciais, eu gostaria de chamar a Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade Fernanda de Noronha, Ana Luíza Ferreira, e Rafaela Viana, que é a representante institucional do ICLEI, para fazerem a abertura deste evento. Então, acho que eu passo para a Rafa, depois... Bom dia, minha gente. Bom, como Samanta colocou, eu me chamo Rafaela Viana, eu sou representante institucional do ICLEI, e aí, para quem não conhece, o ICLEI é uma rede global que atua em mais de 130 países, em mais de 2 mil governos locais, e trabalhamos com o desenvolvimento urbano sustentável. Então, hoje, eu gostaria de começar a iniciar agradecendo à Secretaria do Governo do Estado de Pernambuco, em nome da secretária Ana Luíza, agradecer ao time que trabalha lá e está nessa parceria junto com o ICLEI e o Under2, ao time do ICLEI, que está ali caladinho, mas é o time valente, e falar só rapidamente um pouquinho dessa parceria. É uma parceria que visa desenvolver uma plataforma digital, como Samanta bem colocou, para que a gente possa contribuir com esse mapeamento no que toca às questões climáticas do Estado. Então, era isso. Queria dizer que agradecer a todos pela participação, sejam bem-vindos, a gente está aqui à disposição durante todo o dia de hoje, depois do evento, para que a gente possa desenvolver essas ações junto com vocês. E esse é o primeiro de alguns encontros. Então, um abraço, obrigado, e vamos aproveitar o dia. Obrigada, muito obrigada, Rafaela, obrigada, ICLEI. Obrigada, Samanta, Carlinha, que daqui a pouco vai correr para cá, a gente está se dividindo nessa semana do meio ambiente, ainda bem uma programação super vasta em Pernambuco, Carla Godoy, que é a secretária executiva de sustentabilidade, precisou ir lá para a SUAP, e daqui a pouco chega por aqui. Agradecer ao time de clima da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Fernando de Noronha, capitaneado por Samanta, mas também com Mayara, com Jonathan, com Luiz, com Márcio. Muito obrigada a todos os outros também que fazem a SEMAS e que cooperaram, estão aqui cooperando para a realização desse evento. Um agradecimento super especial aos municípios, todos os representantes por estarem aqui. A gente sabe que não é trivial, não é simples dedicar um dia a vir aqui, estar aqui com a gente, e pode ter certeza que a gente vai se desdobrar para fazer esse esforço valer a pena. A gente está num momento extremamente importante de mundo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é apenas a materialização de um alerta, que a gente já sabe que vai, infelizmente, se tornar cada vez mais frequente, e a gente precisa que a adaptação seja tão veloz quanto está sendo já as alterações climáticas. A gente lida aqui com uma concorrência muito grande com o meio ambiente. É comum, eu estava ontem dando uma entrevista na rádio e uma das perguntas que chegaram dos ouvintes foi o seguinte, mas, poxa, o governo do Estado vai dedicar 150 milhões para o meio ambiente, para reflorestamento, tem tanta gente passando fome, tem tanta gente nos hospitais, tem tanta gente... E a gente precisa cada vez mais esclarecer que isso é um grande investimento. Primeiro que não está separado o meio ambiente do cidadão, da pessoa, da pernambucana e do pernambucano. A gente é uma coisa só. O meio ambiente é parte intrínseca nossa. Saúde é meio ambiente, educação é meio ambiente, renda, desenvolvimento econômico, ainda bem, cada vez mais, é meio ambiente também. Estava dizendo, não é que esse dinheiro vai ser enterrado com a árvore, não. Ele vai gerar, inclusive, cadeias de desenvolvimento econômico que são muito mais interessantes para o Estado de Pernambuco. A governadora Raquel, a vice-governadora Priscila, elas têm um entendimento de sustentabilidade e meio ambiente, que também não é trivial. O nível de formação e de cobrança delas para a gente é muito alto. E porque elas têm a plena noção de que isso não é uma competição de recursos, que a gente está conseguindo atrair cada vez mais recursos, precisamente por esse posicionamento claro, firme, consistente, genuíno do governo do Estado em prol do meio ambiente, desse protagonismo que a SEMAS passa a exercer no governo do Estado. A gente sempre, lado a lado, com o desenvolvimento econômico, co-construindo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a nova política de atração de investimentos para o Estado de Pernambuco. E isso já traz frutos. Eu não posso dar muito spoiler, a gente vai ter os lançamentos oficiais, mas a gente já tem atração de milhões por conta desse posicionamento claro do governo do Estado de Pernambuco. Então, não é competição, é multiplicar, potencializar os recursos do Estado quando a gente investe em meio ambiente. Fora isso, o que é importante deixar claro para os municípios, recentemente a gente se deparou com um dado da ONU que para cada dólar, para cada real, que se deixar de investir em adaptação às mudanças climáticas, vão ser gastos, e ainda é um investido, é gasto, porque investimento gera valor, é gasto não. vão ser gastos, no mínimo, sete em reconstrução. Então, assim, isso está claro, está posto, já está acontecendo. No governo do Estado, a gente está extremamente animado com essa iniciativa. É uma iniciativa que não é mais uma, é algo que entra num plano de estruturação muito fortemente com o trabalho que vem sendo feito. Eu vinha conversando com Samanta, que é alguém que acompanha a Secretaria desde gestões passadas, então participou dessa construção. A gente estava falando sobre o Fórum Clima e o quanto isso daqui já é um desenvolvimento do Fórum Clima. E a gente precisa cada vez mais aterrissar nessas questões. A gente, enquanto Estado, tem uma capacidade muito forte de articulação, mas quem toca no chão do solo, na vida das pessoas, são os municípios. Quem tem o direito de uso do solo, quem define isso, no fim das contas, são os municípios, não é o Estado. Então, a gente precisa necessariamente trabalhar em articulação, trabalhar em conjunto. E é isso que a gente está fazendo aqui, é aterrissando. A gente tem hoje o segundo evento desse projeto. O primeiro evento, a gente chamou um município, convidou um município de cada região de desenvolvimento do Estado, numa fase de testes ainda, porque a gente do gabinete, do governo do Estado, muitas vezes pode não ter a maior coerência com o que acontece na ponta, nos municípios. Então, são os municípios, são os senhores e as senhoras que sabem o que é a realidade de cada região do Estado. E a gente fez esse teste inicialmente para lapidar a plataforma. Agora, a gente vai, caminha mais um passo, convidando todos os 184, 183 mais um, enfim, municípios do Estado de Pernambuco, para a gente juntos continuar esse processo de cocriação. Mas agora, a gente já entregando um valor, já entregando uma ferramenta para ser efetivamente respondida, vai ser um processo de aprimoramento e melhoramento contínuo. e a gente vai levar isso muito a sério, porque o governo do Estado, como eu falei para o senhor, está num trabalho muito forte de captação de recursos relacionados ao meio ambiente e relacionados ao clima, e a gente precisa entender a realidade dos municípios. Para que os municípios precisam? O que é que eles já estão fazendo? No que é que a gente pode colaborar e chegar junto? Então, sem dúvida, os municípios que estiverem participando, que estiverem com a ferramenta atualizada, eles deverão ser priorizados nas ações de meio ambiente junto com o Estado de Pernambuco. É isso, muito obrigada, que seja um dia extremamente produtivo. A gente estava numa ansiedade grande, né, Samanta, organizando esse evento há um tempo, tendo certeza que a gente tinha um local adequado, que a gente tinha estrutura adequada, internet, transmissão, que a gente podia convidar para um lugar que, de fato, a gente pudesse ter um dia inteiro. agradável, mas, antes de tudo, muito produtivo para todas nós e todos nós. Obrigada. Agradeço as palavras da secretária Ana Luíza e da Rafaela Viana Becley. E agora a gente começa, de fato, a trabalhar. Então, eu vou começar aqui com essa conversa introdutória. A gente vai falar sobre mudança do clima, sobre a política de clima de Pernambuco e vamos fazer um overview sobre o que é essa ferramenta. Então, eu vou falar um pouquinho do projeto e vocês vão entender melhor o que é a ferramenta. E aí, como eu disse, na sequência, a gente vai entrar em cada um dos temas da ferramenta, em cada um dos eixos para realmente se aprofundar e entender como é que os municípios vão participar dessa... dessa estratégia. Então, primeiro, coisa básica, mas que é sempre importante a gente repetir, relembrar, o que danado é essas mudanças climáticas. Então, a gente tem os raios de sol que chegam na Terra, eles são absorvidos em parte pela superfície terrestre e uma parte volta para a atmosfera. só que existe uma camada em volta da Terra onde alguns tipos de gases vão se acumulando e não permitem que esse calor se dissipe. Então, vai formando uma estufa, esse é o denominado efeito estufa e é isso que causa o aquecimento global. Esses gases específicos que não permitem que essa irradiação volte para o espaço são os chamados gases de efeito estufa e eles têm origem em uma série de atividades, na própria respiração nossa, mas a atividade humana depois de revolução industrial começou a produzir uma quantidade muito elevada desses gases, principalmente em razão da queima de combustíveis fósseis, então, gasolina, diesel, gasolina de aviação, alguns processos de transformação da indústria, como o cimento, o aço, também geram esses gases, o próprio lixo, a geração de energia, a criação de animais e a conversão dos do solo. Então, antigamente, a gente tinha uma superfície coberta predominantemente por mata, ambientes naturais, que captam, fotossíntese, capta gás carbônico, e hoje a gente tem um processo acelerado de conversão desse uso para as cidades e para outros usos, então, a gente deixa de ter essa captação de CO2, principalmente da atmosfera, mas não é só CO2, metano, como vocês estão vendo aí, óxido nitroso, tem outros, os perfluocarbonetos, tem outros que são até mais danosos, eles têm essa capacidade de absorção maior, então, mesmo em pequenas quantidades, eles causam esse efeito de estufa, né, de uma forma bem intensa, mas, em termos de quantidade, o gás carbônico é realmente o grande, o que contribui mais com esse efeito. Aqui, assim, a gente tem inúmeros estudos, inúmeras formas de mostrar que isso está acontecendo, essa é uma imagem que tem no site da NASA, que mostra desde 1880, como é que está a irradiação solar e a temperatura, porque a gente pensa, onde tem mais irradiação solar, a temperatura é maior, e isso andava junto até ali em 1960, e aí, de repente, você vê as duas linhas se afastando, porque agora, o que eu tenho de irradiação não corresponde mais ao meu aumento de temperatura, então, eu tenho uma razão de aquecimento que é muito maior do que aquela que eu tinha antigamente, devido a esse acúmulo de gases na atmosfera. E, quando a gente fala dessa agenda climática, a gente tem dois principais caminhos, ou duas principais estratégias, uma é a de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, e a outra é a de adaptação aos impactos causados pelos efeitos dessa mudança do clima. Mitigação, o que é? É a gente parar de emitir tanto gases, tanto gás de efeito estufa na atmosfera. Eu vou olhar para os meus processos e vou tentar entender como é que eu posso mudar a minha matriz energética, como é que eu posso parar de queimar tanto petróleo, como é que a gente trabalha na indústria, como é que a gente trabalha com resíduos para que esses gases parem de se acumular na atmosfera. Essa aqui é uma figura do último relatório do IPCC, onde a gente vê, IPCC é o painel intergovernamental de mudança climática, é um órgão da ONU, então todos os países estão imbuídos nessa tarefa de reduzir emissões de gás de efeito estufa e tem um grupo de cientistas do mundo inteiro que faz esses relatórios periódicos para avaliar como é que está a nossa situação. Então, esse é um relatório resumido de todo o trabalho que o IPCC fez nos últimos anos, ele foi lançado em 2023, e aí aqui a gente vê a curvinha vermelha é com o que a gente tem hoje, se a gente projetar isso até 2100, como é que está a curva das emissões. Então, vocês percebem que com o que a gente tem hoje de política pública, de implementado e corrente, isso não vai cair, na verdade, isso vai até aumentar um pouquinho mais. agora, se existe uma contribuição que todos os países acordaram de fazer, então, na cúpula da ONU, nas reuniões da COP, que é a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, os países, eles assumem compromissos, que são as contribuições nacionalmente determinadas, para reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa. Então, se a gente pegasse todos os países que prometeram e eles cumprissem, a gente estaria ali na linhazinha verde. Então, aí a gente estaria reduzindo bastante as nossas emissões e chegando a limitar a temperatura média de aumento da Terra em 2 graus Celsius. Agora, o que tem se mostrado é que 2 graus Celsius ainda não é o suficiente. Para que a gente evite catástrofes maiores, porque esse aquecimento global, ele causa uma bagunça climática que aumenta muito a frequência e intensidade de chuva, de seca, de onda de calor, de incêndio, enfim, de um monte de fenômenos que todos aqui devem conhecer bem. Eles começam, com o aumento da temperatura média da Terra, eles começam a se tornar mais frequentes e mais intensos. então, o que os cientistas falam é que a gente precisava unir todos os nossos esforços para ter a linha azulzinha ali, que seria limitar a temperatura global a um aumento médio de 1,5 graus. Só que tem uma má notícia, a gente já está no, acho que a última medição que eu ouvi foi 1,4, Então, assim, a gente já está na linha e o ritmo de emissões, ele ainda não sinaliza uma queda, tá? A gente continua aumentando as emissões. E aí, o que a gente observa, né? A gente já está com 1,4 de aumento da temperatura média da Terra e os eventos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes, mais intensos, e aí a gente precisa se preparar para enfrentá-los. E aí a parte que a gente começa a falar de adaptação. Então, a adaptação aos impactos decorrentes do clio, porque a gente tem que correr por um lado para reduzir a emissão, para que esses impactos não aumentem cada vez mais, e pelo outro lado, como eles já estão acontecendo, a gente tem que também prever as situações críticas e se antecipar para poder agir sobre elas e evitar realmente grandes perdas nos nossos territórios. Aqui também é uma figura do IPCC para explicar o que é impacto climático, todas as dimensões que compõem esse risco, né? Então, na verdade, é uma combinação de uma ameaça potencial de um evento, então, o evento climático acontecendo, que essa ameaça está se tornando cada vez mais intensa, a vulnerabilidade, que é a sensibilidade e a capacidade de adaptação daquele nicho, então, daquela população, uma população mais pobre, uma população que não tem uma estrutura adequada, ela vai responder muito menos, né, ou de forma mais negativa a um impacto do que uma população que está situada num... que tem uma condição social de moradia, enfim, melhor. E... Ops! Volta lá. E o outro aspecto é a parte de exposição, então, é assim, é você estar num lugar onde o efeito acontece, onde o impacto acontece, porque esse impacto pode acontecer num lugar que não tem cidade, que não tem gente, que às vezes é só um rochedo, vamos dizer assim, e causa um impacto muito pequeno. Em exposição, em ameaça, a gente consegue mexer pouco, na verdade, na ameaça a gente vai conseguir agir basicamente com redução de emissão. Agora, na parte de vulnerabilidade, a gente tem muito trabalho para fazer. Então, enfim, aqui é uma tentativa de resumo, a pauta é realmente muito ampla, quando a gente fala de mitigação de gás de efeito estufa e de adaptação, a gente vai estar falando de floresta, de indústria, de resíduos, de energia, de agricultura, em reduzir vulnerabilidade socioeconômica, em reduzir desigualdade, ampliar áreas verdes, enfim, é uma gama de assuntos e de áreas e de pessoas que a gente vai ter que atingir. e agora eu vou falar um pouquinho o que é que Pernambuco tem feito nesse sentido. Então, para vocês conhecerem, a gente está situado numa das áreas do globo que mais vai sofrer impacto decorrente das mudanças do clima. Então, as áreas mais próximas ali do trópico são as mais suscetíveis e, na verdade, essa vulnerabilidade é composta de vários fatores. Tem a situação geográfica, mas também tem as condições sociais, econômicas, o desenvolvimento das cidades, são muitos fatores. Aqui é um estudo que mostra que o Nordeste, junto ali com a Azul, é um dos pontos climáticos de vulnerabilidade. Então, a gente é realmente quem vai sofrer ou quem já está sofrendo com a mudança climática. Em relação ao... A gente Pernambuco é compridinho, então, em relação à área perto da costa, a gente vai ter o fenômeno de aumento do nível do mar e o aumento da intensidade das chuvas. E a maior parte da nossa população, das nossas benfeitorias, do nosso comércio, indústria, estão justamente situados nessa parte. A gente tem estudos que mostram que, com esse aumento, é um aumento milimétrico, mas é um pouquinho a cada ano, e isso vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega um momento que a gente chega a ter 60% das nossas principais cidades costeiras debaixo d'água. Por outro lado, se não é na costa, a gente vai para o interior do estado, e todos aqui conhecem bem que a gente tem, a gente vive numa área semiárida, com escassez de recurso hídrico e uma temperatura alta, e isso vai se tornar cada vez mais intenso. Ainda devido à característica do solo e ocupação e uso do solo, a gente tem grande parte da nossa área sujeita à desertificação. Então, a gente sofre de vários impactos de formas diferentes ao longo do território. e isso a gente soma com mais de 50% da nossa população vivendo abaixo da linha de pobreza. E ali tem ainda quase 20% na extrema pobreza. Então, são coisas que se somam e que deixam a gente realmente numa situação de vulnerabilidade muito grande. E como a gente se prepara para isso? Como é que a gente trabalha para reduzir essa vulnerabilidade, para poder se adaptar a esses efeitos e poder dar a nossa contribuição nessa mudança que a gente tem que promover para realmente ter uma economia que seja de baixo carbono, que não concentre mais esses gases na atmosfera. Então, o Pernambuco conhece essa história e vem trabalhando nisso já desde 2008. Criou primeiro um comitê intra-governo para discutir a temática, depois um fórum. Esse comitê e esse fórum criaram uma política para falar sobre clima, para falar sobre mitigação e adaptação em 2010. No ano seguinte, pegaram essa política e transformaram ali num plano. E 2011, esse plano foi lançado, muitas coisas foram feitas à luz desse plano, mas não teve mais nenhuma atividade de monitoramento ou de um olhar específico nessa pauta. A gente sabe que muitos trabalhos contribuíram, muitas das atividades previstas pelo plano foram concluídas, mas a gente teve um pouco, acho que faltou um monitoramento da política nesse período. Em 2020, a gente retoma, na verdade, em 2019, a gente retoma esse, cria um espaço dentro do governo, dentro da Secretaria de Meio Ambiente para pautar Clima, e aí a gente reativa o Fórum de Mudanças Climáticas e começa a construir estratégias de redução de emissão e de adaptação dos nossos processos. Então, faltou só que em 2022 a gente lança uma estratégia de descarbonização que eu acho que eu falo um pouquinho mais à frente. mas é importante saber que política do clima, como eu mencionei, ela é muito intersetorial, ela fala de muitas coisas ao mesmo tempo, ela não é uma caixinha isolada. Então, na verdade, a política estadual de enfrentamento à mudança do clima está interconectada com a nossa política florestal, com a nossa política de conservação de eras verdes, com a nossa política de gerenciamento costeiro, resíduos sólidos, combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca e educação ambiental. Então, na verdade, a gente vai ter que olhar para o clima em todas essas caixinhas. E isso quando a gente está falando da agenda ambiental. Eu acredito que a maior parte de vocês aqui tenha um pezinho na agenda ambiental, mas a gente tem que sair da nossa caixinha também de meio ambiente e a agenda do clima tem que conversar com todos os outros setores. Então, a gente vai ter atividade para fazer em energia, em transporte, em agricultura, em saúde, habitação e indústria. Então, é realmente uma mudança de paradigma, uma mudança da forma como a gente faz, como a gente produz, que a gente precisa implementar. Esse é o inventário estadual, é o segundo inventário do Estado que foi lançado em 2022, que conta o quanto que o Estado emite de gás de efeito estufa. Ele foi feito com a informação desagregada por município, então, é uma das fontes que vocês podem consultar para entender quando é que o município está nessa curva, qual é a contribuição do município na curva de emissões de gás de efeito estufa de Pernambuco. E a gente tem também a estratégia Pernambuco-carbono-neutro, na verdade, foi desenvolvido um plano de descarbonização do Estado, então, até 2050, o Estado tem a meta de ser neutro em emissões de carbono, isso quer dizer que ele vai continuar emitindo um pouco, mas essa quantidade que ele emite é reabsorvida, então, a gente tem essa neutralidade. Foram estabelecidas estratégias, na verdade, foram feitas modelagens e avaliadas as melhores opções para descarbonização, tanto as mais custo-efetivas, na verdade, que seriam possíveis para que a gente reduzisse essas emissões, então, a gente tem ações para energia, indústria, transportes, resíduos, e aquele afoluo é agricultura, floresta e outros usos do solo. A gente tem metas de curto prazo, 2025, que é onde a gente consegue mexer pouco, mas aí tem metas de médio prazo e de longo prazo, que é onde realmente a gente consegue mudar a chave. Essa é a curva da descarbonização de Pernambuco, então, a linha de cima mais escura e fininha é o que aconteceria, o que as modelagens mostram, aonde a gente vai chegar em 2050, então, se a gente não fizer nada, a gente vai continuar emitindo e emitindo mais, só que se a gente tomar as ações que estão previstas no plano, a gente, para cada setor, a gente tem a capacidade de reduzir essa quantidade que vocês estão vendo aí e chegar na neutralidade em 2050. Então, o amarelinho é energia, indústria, o laranjinho é resíduos, o verdinho é agricultura, floresta e outros usos, e o azulzinho é transporte. Então, assim, os mais expressivos é energia e ocupação e uso do solo, mas a gente vê que também a gente precisa trabalhar para melhorar resíduos e para melhorar transporte também, que eles vão ter um papel importante nessa trajetória. Um outro, paralelo a esse trabalho, a gente fez outras modelagens que foram as projeções socioeconômicas, o que é importante aqui de mostrar é que essas escolhas pelas alternativas de descarbonização trazem melhorias econômicas para o Estado. Então, assim, escolher estratégias, escolher modos de produção que são menos carbono intensivos trazem desenvolvimento, não é antagônico, a gente pode apostar nisso que a gente vai conseguir melhorar a PIB, melhorar emprego, melhorar a renda. E aqui, essa imagem eu trago, eu trabalho com clima desde 2019, acho que em uma das minhas primeiras falas eu li esse artigo no jornal da USP, que traz, eles fazem, enfim, toda uma comparação da agenda climática com Alice no País das Maravilhas, e aí eu trouxe aqui para a nossa reflexão que, na verdade, aqui estão contando para Alice, que lá no País das Maravilhas tem que correr o mais rápido que puder para ficar no mesmo lugar. E se você quiser ir até qualquer outro lugar, você tem que correr duas vezes mais rápido. Essa é a nossa situação hoje. Então, assim, se a gente ficar parado, a gente está indo para trás. A gente tem que correr para ficar onde a gente está. E se a gente quiser avançar em relação à descarbonização e à adaptação, a gente tem que ser muito rápido mesmo. E aqui também é uma mensagem de uma das pesquisadoras do IPCC, que é brasileira, Mercedes Bustamante, quando ela estava contando, ela estava apresentando aquele reporte dos estudos do IPCC, e ela falou que as discussões que eles começaram a montar o reporte, eles ficam muito preocupados com a mensagem que eles vão passar. E aí, assim, a conclusão deles é que é importante todo mundo entender que é sério. O negócio é grave. A gente está numa situação que precisa realmente de atitude. É urgente, não dá para esperar mais. Mas é importante que a gente tenha esperança, porque também, às vezes, quando você vê isso tudo que eu falei, você fala, bom, então, eu vou embora e não vou fazer nada. Não. A gente criou essa situação, a gente tem como reagir, a gente tem como, fazer diferente. Então, também, mostrar esse caminho que a gente tem que redirecionar os nossos processos para que tenha uma história diferente para cima. E aí, a gente chega no projeto, finalmente, no projeto de hoje. Esse projeto ganhou o nome de Fortalecimento das Capacidades Locais para a Ação Climática. Como eu disse, a agenda climática, a gente vai trabalhar com muitos setores, muitos atores. Então, é necessário que a gente trabalhe para ter essa integração dos diversos setores, essa integração multinível, que significa os vários governos, a gente tem o local, a gente tem o estadual, o federal, a gente tem que envolver também, não é só governo, a gente tem que envolver academia, indústria, iniciativa privada, enfim, a gente vai ter que andar por todos os públicos, e esse projeto veio muito da necessidade da gente integrar com o governo municipal, como a nossa secretária disse no começo, muitas dessas ações, elas só vão ser realizadas no âmbito municipal, então o Estado precisa engajar e a gente precisa estar alinhado para que realmente a gente ganhe velocidade nesse processo. Esse é um resumo do projeto, a gente tem uma primeira etapa onde a gente fez um trabalho interno, equipe da SEMAS e Cleio para determinar quais seriam os temas que seriam trabalhados pela plataforma, a gente vai para uma segunda etapa que também a Ana mencionou que foi um encontro com 13 municípios, um de cada região mais o pessoal do Recife, onde a gente viu se esses eixos, se esses temas estavam aderentes à realidade dos municípios, eu vou falar um pouquinho mais de cada etapa dessa na sequência, a terceira é o desenvolvimento da ferramenta tecnológica em si, que é o desenvolvimento e depois é onde a gente está, que é esse momento de vocês conhecerem e poderem interagir com a ferramenta e uma etapa final que é de comunicação, a hora que a gente chegar no fim desse processo é contar a história, o que a gente conseguiu, quais foram os resultados, o que a gente ainda precisa investir para continuar. A primeira etapa foi, como eu falei, onde a gente definiu o eixo dos temas, esses são, a gente ficou com sete temas, a gente vai entrar em cada um deles em detalhe para conversar com vocês, para cada tema, gente, o que é que eu preciso fazer para ter uma boa, os instrumentos necessários, a governança necessária, então a gente foi transformando esses temas em ações e depois em perguntas, que são as perguntas que vão ser direcionadas para vocês, para entender, o município tem isso, o município tem aquilo, o município já fez isso, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor como é que isso está estruturado em cada ambiente. A segunda etapa, como eu já mencionei, a gente juntou aí três, treze municípios, foram dois dias de trabalho, foi muito bacana ouvir dos municípios, o que é que eles estavam fazendo em cada uma dessas pautas, a gente, além de pegar regiões geográficas diferentes, a gente também tentou pegar municípios pequenos, médios e grandes, para que a gente tivesse um pouco da dimensão, uma realidade de um município grande é muito diferente de uma realidade de um município pequeno, e aí até os próprios instrumentos, projetos, vão ser muito diferentes, então a gente tentou aqui ter essa amostra bem diversa. Depois desse momento que foi em abril, a gente começou com a elaboração da ferramenta, foi contratado uma startup para fazer esse desenho do formulário, então a primeira parte da ferramenta, que é a que vocês vão conhecer hoje, é basicamente um formulário, onde a gente faz perguntas e que vai precisar que vocês entrem lá para responder, mas essas informações elas vão para um banco de dados e a gente consegue gerar relatórios, então a gente vai ter tanto relatório do município, como é que ele está em cada um dos eixos, quanto por região, quanto entender o estado todo, como é que ele está. Essa parte, ela ainda está em desenvolvimento, então a gente vai ter essa parte dos relatórios, a previsão é agosto ali, e aí a gente volta a se reunir provavelmente de forma remota para mostrar para vocês como é que ficou. A ideia também é que a gente possa todo ano reportar novamente, porque as coisas vão mudando, eu não tinha um projeto, agora eu tenho, eu não tinha uma lei, agora eu tenho, então que a gente possa alimentar a plataforma anualmente e possa avaliar até a evolução desses instrumentos nos municípios de Pernambuco. Esse é o momento de hoje, a gente está aqui para contar para vocês o que é tudo isso e orientar no preenchimento, e a última etapa que também eu já comentei, a gente vai ter um resuminho, um fact sheet do projeto com os principais resultados, e pretende mostrar para vocês onde é que a gente chegou e o que é que a gente conseguiu nesse primeiro momento. Um cronograma, acho que eu já falei de tudo, a gente está em carga, e-mail e telefone. Com essas informações, a gente já sabe quem são vocês, a gente vai encaminhar para o e-mail o informado, a senha. E aí, com essa senha aí, esse é o e-mail que vocês vão receber, vai vir da gente, da SEMA, sustentabilidade.clima, arroba, semaspe.gov.br, e vocês vão ter a senha. Com essa senha, vocês entram lá de novo na plataforma, então, clica, desce, e aí, clica no botão ClimaPE, que aí, finalmente, vocês vão acessar o formulário. O formulário, a primeira página, é só um oi, um boas-vindas, e aí você vai iniciar. No iniciar, você vai ter os sete eixos sobre os quais vocês vão se aprofundar hoje, a gente vai falar de cada um deles. Então, aí você vai escolher o eixo que você vai responder. Cada eixo é um formulário diferente, então, e é bom que você preencha um eixo, envie para depois e para o outro, né, enfim. E a hora que você escolhe um eixo, aparece um link, e aí você é direcionado para o formulário específico. todos os formulários, então, nos sete eixos, vão pedir os seus dados novamente. Então, quem que é o responsável pelo preenchimento? Às vezes, dentro do município, você tem um setor e tem outro setor. Uma pessoa vai ficar responsável por resíduos, a outra vai ficar responsável por conservação. É a mesma senha, mas aí a pessoa informa quem é que está responsável pela informação aqui. Então, de novo, nome, e-mail, telefone, órgão, função, e o espaço para a senha. Então, aqui é que vocês têm que colocar aquela senha que vocês ganharam por e-mail, para que a gente possa analisar o programa, na verdade, o sistema possa analisar as informações que vocês estão colocando. Depois que enviou, preencheu lá o que a gente pergunta, envia, vocês vão receber essa mensagem de agradecimento, e vão receber um e-mail com as respostas que foram enviadas, e dizendo quais eixos ainda faltam preencher. Então, conhecemos a plataforma muito por cima, a gente vai ter oportunidade de conhecê-la mais profundamente agora, mas eu queria já compartilhar com vocês o nosso cronograma, o nosso calendário de trabalho, porque vocês vão ter que trabalhar agora também. Nós estamos hoje no dia 4, vocês vão ter o primeiro contato com a plataforma, a gente vai estar fazendo plantões remotos, o link vocês já até receberam, mas a gente vai enviar novamente, para tirar dúvidas, se quiser preencher junto, se quiser perguntar alguma coisa, não entendi, não sei se eu enviei, enfim, a gente vai estar tanto no dia 11 quanto no dia 18 de manhã à disposição para vocês que quiserem conversar, interagir, perguntar, e a gente tem um tempo de preenchimento até o dia 21 dos seis. A gente botou até aí por vários motivos, mas um deles é que a gente sabe que também o período eleitoral está se aproximando, muitas atividades para serem realizadas, enfim, vamos resolver esse ano para poder e para o ano que vem. Então, dia 21, a gente espera que todos vocês já tenham colocado as informações no sistema. e está agendado, mas a gente vai mandar o convite direitinho e confirmar essa data com todos, mas para o dia 23 do set, então, finzinho de julho, a gente está dando feedback. Então, o que é que vocês colocaram dentro da plataforma, como é que isso está sendo visualizado, que conclusões a gente consegue tirar, quais são os próximos passos, então, essa conversa está agendada para o dia 23 de julho. Essa é a programação de hoje, então, na verdade, a gente já passou uma primeira etapa e agora a gente começa a entrar efetivamente em cada um dos eixos, então, a dinâmica vai ser sempre, a gente tem uma palestra inicial com informações gerais, conceitos, atividades que o Estado vem fazendo em cada um desses eixos, aí a gente entra na plataforma, entende o que é que a gente está abordando, tem um tempinho ainda para perguntas, é muito importante, acho que é o próximo, tem aí do lado de vocês esse QR Code, se você seguir o link, ele vai para um outro formulário para que vocês façam perguntas, então, estou com alguma dúvida, coloca, não espera para o final, já coloca lá que a gente já recebe aqui e vai endereçando conforme a gente for conversando no dia de hoje. é, então, estão pendurados na parede os QR Codes, então, eles vão aparecer de quando em quando aqui na tela também, Luiz coloca lá no chat o link para o pessoal que está online também, se quiser ir registrando as perguntas, é nome, basicamente, é nome, município e um espaço para perguntas, se não quiser botar nome nem município, bota a sua pergunta, a gente está recebendo aqui. aqui é o nosso, eu vou também no final, a gente repassa de novo, é o contato da equipe da SEMAS que está responsável por esse projeto, então, o e-mail que vocês receberam já comunicados da gente, sustentabilidade.clima, arroba, SEMAS, pega, FBR, e ali faltou o seis, 31847976, mas, a gente, no final do evento, a gente passa de novo esse contato para vocês. Então, espero que estejamos todos agora dentro do mesmo barco e a gente vai dar início, então, ao primeiro eixo. E aí, para fazer a primeira apresentação de hoje, eu queria chamar Bruna Albuquerque, Bruna, ela é advogada, espalhita em Direito Ambiental e Direito de Impacto Positivo, fundadora do negócio Impacto Socio-Ariental e Manifesto Ambiental, e ela vai falar um pouco para a gente sobre instrumentos para a implementação da agenda e climática. Então, tenha vontade. Já colocou lá. Aqui, ó. Qualquer um, você já não está com? Tem tanto. Oi, bom dia, tudo bem? Bom, primeiro, eu agradecer o convite, fiquei bastante feliz. Convite da Semas, do Iclei, de poder falar com tantos municípios através de vocês. Samanta fez a minha apresentação, né, como ela disse, eu sou advogada especialista em Direito Ambiental, eu estou agora concluindo, mas o meu mestrado em Gestão Ambiental, sempre voltado às políticas públicas, ao pensamento sistêmico, à educação ambiental, e a essa crença, né, de que a gente pode dar a volta nesse problema enorme que a gente tem em mãos para resolver. Então, essa é a minha missão, né, falar com vocês sobre governança e instrumentos. O meu papel hoje aqui, né, eu não sou governo, né, eu não sou Semas. O meu papel hoje aqui é, de fato, desmistificar alguns conceitos que eu imagino que vocês estejam também com muitas perguntas, muitas dúvidas, parece às vezes uma nova ciência, né, eu gostei muito do que a Ana Luíza falou, e aproveitando a semana do meio ambiente para celebrar e dizer que o meio ambiente é você, sou eu, somos nós, né, como Samanta falou, a gente que se meteu nessa e a gente vai ter que sair. então, governança e instrumentos para o fortalecimento da agenda climática, né, parece complexo num primeiro momento, mas a ideia aqui é que se a gente olhar, quando a gente tem um, sei lá, até casamento é papel passado, né, é quase como esse papel passado que a gente tem que ter com compromisso e com atuação climática nos municípios, né, então, essa sou eu, eu sou advogada, né, e tenho aí esse percurso de 10 anos nas ciências ambientais que me trazem até aqui para falar com vocês e também me coloco à disposição, tenho muito como minha missão de vida, né, além do meu trabalho, eu também vivo o meu propósito de tentar alcançar essa sociedade mais justa com a natureza, com os animais, com as pessoas, o propósito da Manifesto Ambiental, que é o meu negócio de impacto, é acreditamos que o bem-estar social só será possível com a regeneração do planeta, né, não, é impossível a gente pensar um planeta que seja bom para os humanos viverem, em que ele não está sendo bom para ninguém viver, então, a gente faz parte da natureza, a poluição passa por nós, né, à medida que a gente produz, a gente também é impactado por ela, e mais que isso, né, nós somos os maiores impactados dos nossos impactos, os indígenas falam muito, né, o planeta não vai morrer, é quem, o planeta vai cuspir a gente fora, no momento que a gente começar a fazer cada vez mais mal para ele, então, aqui é a nossa agenda, eu fiz um milhão de slides, eu gostaria de ter passado a semana inteira aqui, falando sobre esse tema com vocês, mas a gente não tem esse tempo, nem agora, nem no geral, mas eu trouxe alguns pontos que eu acho que são importantes de a gente abordar, que são alguns dados, né, a importância de a gente fazer políticas públicas orientada por dados, né, por fontes seguras, por fontes atuais, como o Samanta mostrou, essa plataforma, ela se dedica principalmente a conhecer as políticas públicas dos municípios, né, então, existe diferença entre governança e governo, essa frase bem clichê, pensar global, agilocal, os instrumentos e falar um pouco sobre inventários de gases de efeito estufa. Eu vou pedir para alguém ser meu guardião do tempo. Boa, ótimo, se não, eu trouxe essa imagem, eu fiquei muito na dúvida se eu traria ou não, eu não queria só a ofensiva, mas essa é uma escultura em tamanho mini, que é desse artista espanhol, Isaac Cordal, que chama políticos discutindo o clima, né, então, será que a água vai precisar chegar no nosso nariz para a gente ter a coragem de priorizar essa agenda que pode, pode não parecer, mas tudo está interligado, né, como o Samanta também falou, é a interdisciplinariedade, o meio ambiente é tudo, somos nós, a sociedade, é a fome, é o alimento, são as políticas públicas, então, ainda assim, eu tive a coragem e trouxe para que vocês, sabendo e tentando também de que vocês, que estão em órgãos públicos, em prefeituras, em municípios, levem com vocês essa inspiração para que a gente não repita essa cena de negacionismo, né, até o fim de a água precisar chegar no nosso nariz para a gente atuar, não é surpresa para ninguém, os ambientalistas falam que o planeta está passando por um colapso sério desde os anos 70, eu estava ouvindo uma música de Luiz Gonzaga que falava sobre poluição, então, veja, não é novidade, não é um problema novo, é um problema que a gente negou por todos esses anos, então, é, e, está em PDF, não ficou minha, minha, a animação, mas, bem, eu trouxe aqui alguns dados, né, de municípios em Pernambuco vulneráveis a eventos provocados pelas mudanças climáticas, então, perceba que a maioria deles está falando sobre enxurradas, inundações, isso é muito relacionado a essas previsões, né, de, de, é, aumento do nível do mar, de aumento da previsão de chuvas, mas o fato é que não necessariamente o problema das mudanças climáticas virá a partir é, apenas de inundações, né, a gente vai enfrentar temas como secas, temas como, escassez de alimento, degradação do solo. Bom, eu tinha outros dados, mas como eu baixei sem estar no PowerPoint, eu posso disponibilizar essa apresentação depois, que fala, fala um pouco desse letramento que a gente precisa ter sobre a vulnerabilidade das cidades, como Samanta bem colocou, esse último dado era justamente para falar isso, que existe uma falsa ideia de que é só onda, de que é só água, de que é só inundação, não é, nós do Nordeste já vivemos problemas climáticos seríssimos, como a questão da desertificação, da seca, então, essa é uma questão climática, nós aqui em Recife tivemos um problema climático em Pernambuco, também seríssimo, que não foi levado como um desastre ambiental, mas é microcefalia, presença de cianobactérias na água, esse é desastre ambiental, só que a gente demora muito a entender de que determinados problemas são de fato o meio ambiente, e qual é a diferença entre governança e governo, será que é a mesma coisa, será que quando eu estou falando em governança, eu estou falando em governo, em mandato, em pessoas, em cargos, o governo ele é essa estrutura formal, que ele é de poder, de comando, de execução de tarefas durante um período do tempo, que são os mandatos, enquanto que governança, ela é quase como eu dissesse assim, olha, para a gente chegar na ilha, a gente vai ter que remar para lá, eu rema você e rema ele, mas se todo mundo remar para o outro lado, pode nem ser eu que esteja remando na hora, mas a gente vai chegar lá, então a governança, ela transcende o tempo, a importância de fazermos políticas públicas, não para quatro, oito anos de mandato, para a gente fazer políticas públicas que sejam eficientes por 50 anos, por 100 anos, que favoreçam a sociedade de uma forma atemporal, então, trouxe essa frase bem clichê, para a gente falar sobre a maior agenda de governança global do mundo a qual todo mundo deve conhecer, vou fazer um quiz aqui rapidinho, todo mundo aqui conhece a agenda 2030 e os 17 ODSs, quem não conhece levanta a mão, joia, massa, vai conhecer agora, então, esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E sobre prioridades, eu escolhi falar com vocês sobre o ODS-13, então, a tomada de medidas urgentes, alguém aqui não concorda que a gente precisa tomar medidas urgentes em relação às mudanças climáticas? Ótimo! Então, a gente precisa desenvolver, implementar planos de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, incluindo a conservação de ecossistemas e a redução dos gases de efeito estufa. Então, para isso, a gente precisa das lideranças mundiais, municipais, do engajamento da comunidade, toda política pública, ela precisa passar pelas pessoas, pelas dores das pessoas também. Quando falta água na minha comunidade, é um problema ambiental. Quando eu não tenho acesso à água potável, é um problema ambiental. Quando eu estou adoecendo porque eu não tenho acesso a esgoto, é um problema ambiental. Quando a minha casa cai no dia de chuva, é um problema ambiental. Então, a gente precisa do engajamento da comunidade, priorizar a agenda com a prioridade que ela demanda. Então, e essa cooperação governamental, que eu acredito que a gente hoje está vivendo na prática, eu espero que vocês troquem muitas ideias sobre os melhores exemplos e referências e como replicar isso no município de vocês com as características do município de vocês. Não quer dizer que uma solução que serve para o Recife vai servir para um outro município. A gente tem que encontrar as potencialidades e as vulnerabilidades de cada lugar, respeitando as pessoas e também as potencialidades do território. Então, aqui é uma estrutura mínima de governança, que é uma secretaria ambiental, um conselho participativo, você chamar uma pessoa de uma ONG, de uma universidade, de um instituto federal, de pessoas que representam o setor privado para desenvolver a política pública com você. É aquela história da inovação aberta, chamam o povo para dar o pitaco, porque assim você tem como construir de uma forma real. Os comitês intersetoriais, que é quando o governo se junta com o outro para acelerar uma agenda pública. E isso pode ser municípios do sertão do Pajeú, pode ser. Pode ser formas de vocês se ajudarem. Não tem competição quando a gente está falando de governança climática, tem que ter muita colaboração e você tem que perder o medo tanto de ensinar quanto de aprender com os outros, porque a verdade é que todo mundo sabe muito pouco sobre o que está acontecendo. É quase uma espécie de pandemia de coronavírus que agora a gente tem que enfrentar para poder vencer. as leis e os planos tem que ter uma política que diga que a questão climática é uma prioridade. Se eu digo que as políticas públicas, sei lá, de combate à fome são prioridade, eu digo que elas são prioridade porque elas também estão conectadas com essa agenda. Trazer isso para o primeiro plano. A gente vê muito assim, às vezes, os governantes dizem, não, mas é porque a gente tem outras prioridades. As outras prioridades precisam ser entendidas como uma agenda transversal, porque tudo está realmente conectado. Então, o licenciamento ambiental, processos de licenciamento ambiental conscientes, não, pode desmatar tudo aqui desse lado e em troca de dez mudas. São os serviços ecossistêmicos, são as florestas, a tradição de um povo também é uma forma de resistir às mudanças climáticas, às forças das comunidades. Então, tudo isso perpassa uma coisa ou outra esse chamado das políticas integradas, dessa articulação entre diferentes políticas públicas, a cultura que valoriza o indígena, que valoriza o quilombola, que valoriza o rio, que valoriza a mata, que ajuda o agricultor, que traz chuva para a cidade. meu tempo acabou, eu vou furar só um pouquinho para terminar, posso? Só tem dois pontos mais, eu tenho que passar um slide por minuto para dar tempo. E aqui eu trouxe um infográficozinho da ação pelo clima, desse querido amigo aqui, que assiste muita gente, que são os inventários de gases de efeito estufa, gente, é fazer a conta, é dizer assim, eita, peraí, vamos fazer a conta aqui, porque eu vou começar uma dieta, eu vou ter que me pesar antes, como é que eu vou saber o peso que eu estou, o peso que eu quero ir, quanto que eu perdi? Primeiro passo, inventário de gases de efeito estufa, políticas, comitês, organiza, passa o papel, faz o compromisso de papel passado, reporta os seus dados, sem medo de ser feliz, olha, a gente não está bem, mas a gente está olhando para isso, está atuando, às vezes eu sinto que as pessoas não fazem os estudos ambientais por receio de não ter coisas boas a mostrar, mas está tudo bem, a gente está nesse lugar de diagnóstico, e o monitoramento contínuo, não, eu fiz a política, fiz tudo, o comitê, está lá o papel na gaveta, ninguém nem sabe, não tem nem reunião, a maioria dos lugares acontece isso, mas é importante a gente estar conversando sobre isso para que isso não aconteça nos municípios do interior de Pernambuco, que a gente não tenha políticas públicas e agendas esvaziadas pela mera burocratização, não, eu vou fazer aqui a lei, eu vou cumprir a plataforma, estou ok, não, você tem que ter, você tem que ter essa política integrada com fundos, com financiamento, estudo, então, a solução para redução, depois que eu faço o inventário, eu tenho que ir atrás de solução para reduzir, para mitigar, para me adaptar, é onde entram as soluções baseadas na natureza, o saber tradicional, tem muito saber tradicional em Pernambuco que a gente pode usar a nosso favor, você já viu no ar-condicionado ecológico que é feito de barro, formas de construir sem impactos severos, formas naturais de tratar esgoto, formas naturais de prevenir deslizamento de barreira, então, assim, a solução, a tecnologia, a máquina mais potente a gente já tem, que é a natureza, e associada à inovação e à tecnologia, a gente tem solução para todo tipo de problema e já faz tempo, pode ter certeza que se você mapear o problema do seu município e for atrás da solução, não tem uma não, tem duas, tem três, uma baseada na natureza, outra que vem de uma máquina da Alemanha e é realmente ter a boa vontade de colocar em prática, engajar as pessoas, política pública precisa também de engajamento, ser prefeitos e prefeitas e municípios que são realmente influencers dos seus habitantes, eu vou usar a palavra influencer num conceito positivo para o meio ambiente, e o desenvolvimento regenerativo, gente, que é quando, voltando para o exemplo da dieta, eu já estou tão saudável, eu já estou comendo tão bem para a academia que nem é um esforço mais para mim, a roda girou, porque a minha economia, eu tenho negócios de impacto, o cuidado com o meio ambiente e com a sociedade também pode dar dinheiro, e a ideia é que dê dinheiro sim, então como é que eu pago isso? Meu município não tem dinheiro, a gente tem um lado clássico, que é multas ambientais, quem prejudicou vai pagar, e esse dinheiro vai para, oi, alguém falou? e vai financiar quem está querendo solucionar, fundos específicos, não, todo mundo agora, o ICMS ou o ISS, eu vou criar um fundo e vou destinar 1% para o meio ambiente, parece pouco, mas eu tenho certeza que seria muito, pagamentos por serviços ambientais, mecanismos de compensação financeira, quanto é que uma floresta de pé vale, quanto é que uma bioeconomia, uma extração de um cacau, uma extração de um produto da natureza, de uma castanha, de um fruto, vale, então quanto é que essa pessoa que está ali plantando sem desmatar poderia estar recebendo incentivos fiscais por pagamentos por serviços ambientais, ao contrário da outra pessoa que não está usando esse olhar, que precisa até de ajuda para fazer melhor, mas o ideal é que haja realmente o pagamento por esses serviços, que inclusive é a lógica do crédito de carbono, é que países em desenvolvimento podem receber pagamento para não desmatar. Negócios de impacto é um conceito um pouco novo, mas são negócios que têm a intenção de resolver um problema social ou ambiental como atividade fim, então imagina você pensar uma economia que se retroalimenta, que atrai investimentos através de projetos sustentáveis e por fim a comercialização de MDL que são os créditos de carbono, se você tem um município que tem uma floresta que tem um plano de compostagem de resíduos, está deixando de emitir aí não sei quantas toneladas, aí você pode também estar vendendo. E o último ponto, eu trouxe os inventários de gases de efeito estufa para vocês verem, eu trouxe o de Pernambuco, esse Afolu, que é agropecuária, uso de florestas, e aí percebam que às vezes parece que a gente está falando coisa de outro mundo, quando a gente fala de inventário de gases de efeito estufa. Eita, peraí, era só pesar meu lixo, era só saber quantas cabeças de gado eu tenho no meu município e conversar com os agricultores, né? Então, a minha energia, o meu transporte, o setor da construção, esses são os nossos setores de maior impacto. Então, se você estabelece uma política de gestão de resíduos no seu município, você já deu, assim, diversos passos nessa direção. Agora, precisa inventariar antes de tudo para que vocês não percam o gostinho de sentir que as suas metas e as suas políticas públicas estão, de fato, funcionando. Então, aqui é a crescente nos anos, será que a gente está aumentando a nossa emissão? É como o Krenak fala, essa balada capitalista. Parece que a gente está, se fosse um formigueiro, a gente dizia que essas formigas estão com alguma coisa, que elas estavam gastando bem pouquinho e agora estão desse jeito. Essa é a ideia de que a gente pode crescer infinitamente num planeta finito, né? A gente está batendo no limite realmente planetário. Então, aqui um pouco a divisão por setor. Percebam que a energia é uma das maiores fatias, mesmo a gente tendo a energia hidroelétrica em nossa maior parte, que é uma energia que dizem não ser tão impactante do ponto de vista ambiental, mas sabemos que é, né? As barragens são coisas extremamente perigosas. a gente bloqueia o curso de um rio e também causa impactos socioambientais enormes. Então, basicamente, a energia, transporte, agropecuária, as maiores contribuições. E no Recife é mais ou menos essa divisão, né? A energia, o transporte, os resíduos. Isso são dois anos diferentes. Eu acho que não está dando para ver as letrinhas pequenas, né? Mas é basicamente essa a divisão. Quando a gente está falando de uma política climática, a gente vai olhar para esses grandes eixos. E aqui, eu ia fazer, vou fechar agora, a pergunta que é, será que a gente está passando por uma mudança climática, né? Essa é a variação, é um estudo da PAC, da temperatura máxima lá no Recife. E esses são os últimos anos e ela só tem crescido. E aqui é um pouco dos dispositivos legais de Pernambuco, que tem a política, o comitê e o conselho. E essa notícia, né? De que o fundo clima terá até 10,4 bilhões para financiar projetos. que a gente volta para aquela premissa como financiar. Tem várias oportunidades para municípios que querem fazer projetos e captar esses recursos, inclusive internacionalmente. O QR Code para os gases, para os inventários de Recife e de Pernambuco para vocês tomarem como referência. E meus contatos. Terminei. Obrigada, gente. Obrigada, Bruna. Muito obrigada pela sua participação. Você pode sentar ali. Eu vou chamar agora a Jonathan Godoy, que é nosso assistente técnico lá da Gerência Geral de Mudança do Clima. E ele vai agora, depois desse overview que Bruna deu, vai entrar na nossa plataforma e mostrar para vocês como é que a gente vai acessar esses conteúdos da plataforma. A gente perdeu um pouquinho do tempo, mas a gente vai achar um lugar para endereçar a pergunta. Então, se vocês tiverem aí as suas questões, podem ir colocando o que a gente trata atrás aqui. para... Bom, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonathan Godoy, como a Samanta já colocou. Eu sou cientista político de formação e atualmente sou assistente técnico na Gerência Geral de Mudança do Clima na SEMAS. A gente pensou esse projeto para os municípios, teve aquele momento de a gente socializar com alguns rostos, inclusive, que estão aqui na plateia. E nessa sessão agora a gente vai só aprender um pouco mais sobre como mexer na plataforma virtual. No caso, nesse formulário, que é até então onde vocês vão colocar os dados de vocês para que a gente tenha essa visualização posteriormente. tá? Então, como a Samanta já colocou para vocês chegarem a ter acesso ao formulário, vocês entram no site da SEMAS, tá? Clicam ali em projetos Clima PE ou clicam aqui embaixo, né, nessa figurinha para ter acesso à página específica do Clima PE, onde vocês vão encontrar essa introdução e as informações chaves para que vocês tenham esse acesso. Ok? Então, solicitei já a chave, a senha de acesso, agora eu já posso ter acesso à sua plataforma, cliquei no botão. Essa seria a página inicial da plataforma Pernambuco no Clima, né, do formulário, em que vocês vão ter acesso a os sete eixos, tá? Como a Samanta já colocou, são sete formulários diferentes. Então, eu cliquei, quero selecionar governança e instrumentos, embaixo vai ter um link para vocês clicarem. Ah, Jonathan, eu não posso clicar nesse botão? Não. Se você clica nesse botão, você retorna para a página inicial e não é o que a gente quer. A gente vai ter que clicar no link, que é um pouco menos intensivo, tá? Para ser redirecionado para a página do formulário oficial. Ok? Quando eu estou na página do formulário, qualquer um dos eixos que eu escolher, eu vou ter que preencher com os dados, meus dados pessoais, né? Meu nome, meu e-mail, meu telefone, o município de qual eu faço parte, qual órgão eu represento e qual o meu cargo. Tá? A gente fez isso pensando também de que pode ter diferentes pessoas respondendo esse formulário. Então, assim, eu tenho mais expertise enquanto assistente técnico para falar sobre governança. Enquanto minha parceira ali, Mayara, pode ter mais expertise para falar sobre agricultura. Então, assim, ao mesmo tempo, vocês não precisam preencher esse formulário sozinhos, tá? Vocês podem distribuir esses formulários entre a equipe para quem tem mais expertise, mais aproximação com o tema, responder. Ok? Então, depois que eu coloquei já os meus dados no formulário de governança, eu vou encaminhado para a primeira pergunta, que é voltada para a estrutura, né? Em relação à estrutura, o município tem alguma instância para tratar da agenda ambiental e climática? E aí tem três opções. Sim, possui secretaria de meio ambiente. Sim, possui gerência de departamentos ou setor de meio ambiente. ou possui órgão agência ambiental ou licenciamento. Ou não possui. Tem quatro, perdão. Tá? Então, você marca aí a sua opção, tá? E já pode se encaminhar para a próxima pergunta. Tá? Nessa próxima pergunta, a pergunta dois, é sobre se o município possui conselho municipal de meio ambiente e o clima envolvendo representantes municipais e demais atores sociais, né? Sociedade civil, iniciativa privada, universidades, como nossa amiga Bruna já apresentou para a gente há pouco tempo, tá? Então, é só responder. Sim, eu possuo o conselho, mas ele está inativo. Nesse caso, se você possui, mas está inativo, ou se você possui e ele está ativo, você vai ser encaminhado, vai abrir duas caixas, né? Para que você coloque ou o link, tá? Da normativa de algum documento comprobatório de que você tem esse conselho, seja ele inativo ou ativo. Se não for o link, que for um documento, você pode clicar aqui ao lado para inserir o arquivo e vai abrir também esse espaço para você anexar o arquivo específico, tá? E aí, é uma coisa muito simples. Anexei, consegui, pode ser uma imagem, pode ser um PDF. Você consegue colocar aqui e seguir. Você consegue reparar também que a gente tem essas estrelinhas vermelhas, né? Isso quer dizer que as questões são obrigatórias, tá? Então, se você coloca que você tem, seria, nesse caso, obrigatório que você comprovasse através de um link ou de um arquivo que você tem, nesse caso, o conselho municipal, tá bem? Seguindo para a terceira pergunta, a terceira pergunta e a quarta, elas têm também essa disposição de você ter que anexar, então, eu coloquei elas juntas, que é sobre se o município possui um conselho de desenvolvimento rural, tá? Ou se ele possui um comitê, um grupo de trabalho, um fórum que reúne secretarias da prefeitura para tratar da agenda ambiental ou de clima, né? Como nossa amiga Bruna também já colocou, meio ambiente é um assunto que permeia outras agendas, né? Então, saúde também é meio ambiente, né? Educação também é meio ambiente. Então, por isso que a gente tem aqui essa pergunta sobre essa reunião de fóruns para discutir e tratar da pauta, né? Então, se você tem, por exemplo, esse comitê você coloca lá possui, mas está inativo e anexa a norma. Possui e está ativo anexo a norma ou coloca o link da norma ou não possui, tá? Na quinta pergunta ela é um pouco mais simples é mais sobre se o município conhece já as suas emissões de gases de defeito estufa, né? Que é aquilo que a Bruna também tinha colocado sobre a questão dos inventários, tá? Então, se eu sou um município que produziu o meu próprio meu próprio inventário então, sim já elaborou o inventário municipal de emissões de gases de defeito estufa nesse caso você também teria a obrigatoriedade de colocar aqui ou o link ou o arquivo desse inventário se você tem o conhecimento das emissões que no caso da segunda opção mas você tem esse conhecimento através de uma plataforma externa como o SEG aí você pode colocar que sim mas não precisaria necessariamente anexar nenhuma norma porque a gente entende que você faz o acompanhamento através de uma plataforma online tá bem? Se você utiliza as informações desagregadas do inventário de GE de gases de defeito estufa do Estado você também pode clicar e não precisaria nesse caso anexar uma norma ou colocar um documento porque a gente também entende que você está conseguindo essa informação através de uma plataforma externa e se você ainda não conhece também pode marcar porque como a gente colocou a Bruna também colocou se você não tem determinada informação sobre o seu município o momento de colocar que não tem é agora porque é a partir disso que a gente consegue propor o apoio para cada um dos municípios tá? Aqui seria uma pergunta sobre legislação a pergunta 6 para você marcar tá? Se você tem uma, duas ou três dessas legislações aqui né? Legislação climática que é de adaptação à mitigação legislação para licenciamento ambiental plano de ação climática plano de adaptação plano de descarbonização plano diretor que muitos municípios tem, alguns não tem mas aí é isso se esse plano diretor também trata da agenda ambiental é importante estar marcando tá? Ou se não possui no caso de você possuir qualquer um dessas legislações aqui é o mesmo esquema você vai estar selecionando e vai ter que estar colocando o link ou a documentação tá? E para finalizar essa é a sétima questão é sobre se o município possui recurso para agenda ambiental né? Bruna também tinha colocado alguns exemplos e aqui a gente vai estar só revendo esses exemplos e marcando então se eu tenho um fundo municipal do meio ambiente eu posso ficar se eu tenho conversão de multas compensação ambiental né? que é aquela coisa se eu causei o impacto eu pago por esse impacto e às vezes está já dentro da legislação de licenciamento então é algo que você pode estar também marcando se eu recebo recursos do governo federal para efetuar alguma mudança né? no meu município no meu território que é voltado para meio ambiente eu também posso marcar então é isso vocês têm a liberdade de marcar várias opções tá? inclusive que não possuem se a gente não colocou alguma das opções que vocês têm que são voltadas também para meio ambiente vocês podem estar marcando outros tá? ao marcar outros abre uma caixa para que você especifique qual é a matéria que você tem né? então ah eu tenho uma outra legislação não está listada marquei outras botei a legislação preciso colocar o link é obrigatório? não tá? mas se quiser colocar também vai ser muito bem-vindo ok? nesse caso aqui não teria como você colocar o arquivo então o link seria de fato mais bem-vindo tá? então nesse sentido por enquanto é isso para finalizar o preenchimento da plataforma do formulário nesse momento de governança e em qualquer outro marquei tudo então tem que apertar em não sou um robô tá? e agora pode apertar no botão para enviar ok? então no fundamental é isso a gente vai ter um momentinho agora né? para as perguntas mas acho que a semana vai falar um pouquinho melhor sobre isso obrigado gente muito obrigada Jonathan pode levar o seu microfone agradecer bastante aí a Bruno e a Jonathan espero que vocês tenham entendido aí como é que vai funcionar essa coleta de informações a gente recebeu aqui algumas questões vou rapidamente aqui tentar endereçar e aí se vocês quiserem vocês depois complementam a primeira antes na verdade de entrar nas perguntas passa mais um por favor que eu acho que tem o link então quem ainda não pegou o link é só pegar no finalzinho tem um depois que você envia você pode clicar e fazer outra pergunta também a gente está recebendo aqui duas coisas que eu queria colocar aqui vendo a apresentação dos meninos primeiro aquele monte de anexo e link que a gente sempre está pedindo para vocês colocarem além de comprovar e deixar a informação mais robusta a gente vai estar organizando isso num banco de dados para ficar acessível para ficar público então por exemplo se eu sou um município e quero desenvolver quero criar o meu conselho de meio ambiente eu posso ir lá na plataforma vai ter uma pastinha normas que regulamentam conselhos municipais de meio ambiente em Pernambuco e aí você vai ter lá a relação de todos os municípios do estado que anexaram essa norma e aí você ao invés de você criar a sua do zero você dá uma olhada lá como é que os outros municípios fizeram o que é que você pode aproveitar de cada um então para projetos ações que a gente vai endereçar a mesma coisa a gente sempre vai estar pedindo você tem alguma informação adicional que você pode anexar isso é para que fique disponível para vocês mesmos depois poderem para esses documentos poderem apoiar o desenvolvimento das ações de vocês para fomentar essa troca e aí você pode até ligar para o município eu sei que você tem um projeto sei lá de educação ambiental eu queria saber melhor enfim isso fomenta é uma é um objetivo da plataforma também é fomentar essa troca de experiências em relação ao inventário também para tirar um pouco aquele bicho de sete cabeças que é um negócio muito complicado muito complicado muito complicado ele até é chatinho mas a gente tem hoje plataformas que disponibilizam essa informação então para começar para entender a gente tem o SEG que está na plataforma lá como alternativa que talvez a gente até precise botar um linkzinho ou alguma coisa não é para explicar o que é que é mas é uma iniciativa do observatório do clima e eles têm essa informação atualizada por ano e por município então assim para você entender onde é que está é na agricultura é no resíduos onde é que aperta o meu calo aqui eles têm informação atualizada e disponível e se houver espaço você vai tentar entender melhor o número vai tentar pegar dados mais regionalizados as informações que você tem no município para melhorar aqueles números mas a gente também como eu apresentei a gente também tem o inventário de Pernambuco que traz também esses dados desagregados por município então são fontes para começar o negócio sem precisar investir uma grande energia e aí agora as perguntas então eu tenho aqui uma pergunta sobre como que os municípios vão ser contemplados com ações de forma concreta a secretária falou na abertura mas na verdade a gente precisa conhecer para a gente poder direcionar as ações então uma vez que a gente entende o que é que está faltando ou o que é que está sobrando ou como é que a gente pode atuar de maneira mais eficaz a gente vai poder direcionar melhor as ações do Estado os nossos editais a gente também pode entender que vai direcionar para aqueles municípios que informaram na plataforma que precisam disso e disso daquilo então é uma base de informações para que a gente possa direcionar as políticas públicas estaduais e por outro lado o próprio município ele vai ver o que é que ele podia ter e de repente ele não tem e como é que ele pode avançar então também ajuda para direcionar essas ações aqui tem um pedido para explicar melhor como gerar a senha como entrar na plataforma eu não sei se a gente volta nisso ou se a gente retoma no final passar você retomou de novo né site da SEMAS entra no quer falar pode falar é essa situação da senha ela está lá no site descrito para que você faça a solicitação tá então entrei no site da SEMAS cliquei na plataforma Clima PE tem lá a introdução desci um pouquinho tem lá se você quer a senha de acesso você clica lá vai ser redirecionado para um formulário tá nesse formulário você coloca as suas informações então eu sou Jonathan da cidade de Recife meu telefone é tal minha informação é tal o e-mail tudo certinho e aí você recebe da Secretaria do Meio Ambiente uma senha específica tá essa senha é a senha que você vai usar lá no formulário no espaço de senha então eu vou responder o eixo de governança eu tenho que colocar aquela senha eu vou responder o eixo de resíduos eu tenho que colocar aquela senha o sistema que a gente adotou ele só vai validar a sua resposta com a senha tá inclusive se você responder tudinho ah eu não lembro a senha colocou uma senha qualquer e fechou enviou não vai passar tá assim você pode até enviar mas o sistema que a gente adotou ele não vai ler essa senha que você criou tá então o ideal é que você entre no site da Semas faça todo o processo receba essa senha tá se vocês forem responder esse formulário com mais de uma pessoa disponibiliza sua senha também pra esse outro ou essa outra pessoa pra tá fazendo essa resposta e enviando tudo certinho pra que ela seja validada tá bem certo e qualquer dificuldade a gente não conseguiu não recebeu a senha tem um delay não é automático a hora que você pede recebe na hora porque a gente precisa receber precisa conferir precisa enviar pra vocês mas qualquer dúvida nos acessem por e-mail por telefone essa equipe tá de plantão pra ajudar vocês a encontrarem aí o caminho pra preencher isso direitinho é outra pergunta aqui é sobre fiscalização é um município de São José do Egito que quer melhorar o fluxo da fiscalização e licenciamento ambiental a gente vai ter um eixo pra tratar de conservação e recuperação florestal e aí acho que esse tipo de abordagem a gente pode ter quando estiver tratando desse eixo tem uma observação aqui de de brejinho que a gente precisa parar de produzir pra melhorar as ações climáticas globais né eu acho que não é parar porque senão a gente vai ter as consequências também né se a gente para de produzir mas a gente tem que aprender a produzir de formas diferentes né também tem uma pergunta de Vicência se os recursos de multa beneficiam prioritariamente a mesma localidade que as originou igual acontece na bacia hidrográfica isso depende da legislação então se são multas que o próprio município cria recolhe na legislação que criou essa multa ele pode determinar que preferencialmente deverá ser aplicada na mesma bacia na mesma microrregião enfim isso pode estar determinado na legislação eu acho que é isso entrou mais duas agora aqui que eu acho que eu vou deixar pra nossa próxima rodada que aí a gente olha direitinho e na verdade abrir aqui pra pra John e pra Bruna se quiserem fazer mais alguma consideração se não a gente fecha e vai pro segundo eixo eu quero agradecer obrigado o convite desejo boa sorte aí nessa jornada eu acredito que vocês vão ter e colher muitos benefícios da implementação dessas políticas integradas nos municípios e não hesitem vou agora defender meu peixe em contratar os especialistas os consultores as pessoas que também trabalham e movimentam a economia ajudando tecnicamente a fazer esses trabalhos mais complexos é isso obrigada gente gente eu vou passar o dia com vocês aqui acho que eu vou agradecer no final tá mas obrigado pela atenção muito obrigada então mais uma vez Bruna Jonathan eu vou aqui pegar ainda as duas questões que agora apareceu direito aqui Altinho pergunta de um canal de diálogo sobre meio ambiente entre a SEMAS e os municípios estamos todos de portas abertas a gente representa aqui a área de clima vocês estão com nosso telefone nosso e-mail o canal é aberto escancarado pra que a gente interage fora isso a SEMAS tem várias outras áreas que vocês vão conhecer um pouquinho aqui hoje que também tenho certeza a gente tem uma gerência específica inclusive não sei se vocês já conhecem Bárbara mas a gente tem uma pessoa responsável pra articulação municipal então a intenção é que a gente esteja cada vez realmente mais próximo e que a gente consiga fortalecer esse canal de comunicação e representante de Agrestina tá falando do consórcio público dos municípios do Comag-Sul pra ter acesso a ferramenta então a ferramenta é pra que o município individualmente coloque a sua informação mas as informações que ele colocar ali num segundo momento que a gente vai estar apresentando pra vocês lá o eixo que foi pedido pra eu falar com vocês é sobre educação educação e comunicação né eu vou fazer uma explanação rápida aqui com vocês deixa eu só me orientar aqui tá ele vai passar lá né não eu passo aqui ah tá nesse né pronto então é vou falar um pouquinho sobre educação ambiental com vocês obviamente que entendo que que todo mundo aqui já tem uma uma visão sobre o que é educação ambiental no entanto quando a gente fala da educação ambiental a gente sempre lembra né daquela forma lúdica é da historinha contada que é válido também é legal educação ambiental ela não é só isso ela vai ela ultrapassa pra vocês terem uma ideia que hoje a educação ambiental é como o clima ela perpassa por todas as gerências lá dentro das semanas né e é o que eu trago pra vocês aqui é que a educação ambiental ela é necessária pra gente poder sensibilizar as pessoas né isso é um é o que a gente tem que que é o fator primordial se a gente não sensibiliza pras causas dificilmente a gente vai conseguir é envolver as pessoas pra combater fazer esse enfrentamento às mudanças climáticas então é a educação ambiental ela vai na questão da saúde pública também saúde pública aqui nesse contexto mesmo de não só do SUS né mas saúde é na questão mesmo de saneamento básico de acesso à água da gestão de resíduos tudo isso perpassa por uma saúde pública né é obviamente também a questão dos impactos ambientais a educação ambiental se faz necessária né a questão das tecnologias sociais aqui eu até trago os catadores né que é eu até falei isso ontem na minha defesa que eles são a principal tecnologia social relacionadas a resíduos sólidos né então tem também a infraestrutura políticas públicas e programas sociais e legislações é então falando um pouquinho mais sobre a educação ambiental ela passa pela promoção de uma cidadania ativa e aí uma cidadania ativa é quando a gente consegue também né fazer o engajamento de diversas pessoas eu eu falo muito de cidadania ativa só me vem na mente vindo pra essa parte mesmo de clima né a questão é Greta que é uma sueca que ela fez uma greve de toda sexta-feira ela não assistia a aula é pra sensibilizar os governantes do país dela né e nessa brincadeirinha dela que começou como brincadeira hoje ela é a maior representante né de juventude e climática ela vai ser presa e ela faz uma carinha linda eu vou ser presa mas eu vou ser solta de novo porque eu posso né e aí ela mobilizou muitas pessoas a questão do consumo consciente também é necessário a gente mudar nossos hábitos a gente pensar um pouco melhor o que é que eu vou consumir e como eu vou descartar também né como é que eu vou descartar por exemplo os resíduos e aí e aí também passa pela construção de novos valores e atitudes pela questão da formação de indivíduos criação de agentes de mudanças capazes de mudar atitudes e comportamentos e também o envolvimento de todos de todas as pessoas né e aí eu lembro muito da parte de legislação da política nacional de resíduos solos que fala da questão da responsabilidade compartilhada e é isso a gente precisa ter uma responsabilidade compartilhada de resíduos mas também na questão do clima também na questão da educação ambiental e aí eu tracei um lindo tempo aqui rapidinho para falar sobre a educação ambiental aqui no Brasil né em 72 na conferência de Estocolmo houve uma recomendação para ser criado um programa internacional de educação ambiental e aí aqui no Brasil a gente teve em 81 foi a primeira vez que se falou em educação ambiental dentro de uma legislação que foi pela política nacional de meio ambiente né em 1981 logo depois disso foi foi criado um grupo de trabalho para falar de educação ambiental dentro do ministério da educação e aí quando foi em 88 a gente teve a nossa a nossa constituição que foi promulgada e dentro dela que a constituição verde né que a gente conhece é disponibilizou um artigo inteiro para tratar da questão do meio ambiente que é o artigo 225 e aí dentro desse artigo 225 ele traz quase completamente o texto da política nacional do meio ambiente né e aí ele diz que todos tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado bem de de uso comum de todos enfim e aí mais uma vez ele faz uma recomendação ele o texto o legislador em 88 ele coloca a educação ambiental que ela tem que acontecer em todos os níveis né de educação de maneira também formal e também de maneira não formal então passando a frente em 99 a gente teve a criação da política nacional de educação ambiental que foi um grande marco para a educação ambiental na política né ela traz a questão mesmo ela detalha melhor como é que vai ser a ação tanto não formal como formal e depois a gente incluiu né foi incluído na regulamentação base nacional curricular comum em 2018 então hoje todas as todas as escolas universidades elas são elas têm que tratar da questão da educação ambiental a lei ela não diz para ser criada uma disciplina em relação a isso mas ela diz que tem que ser tratada de alguma forma né deixa eu passar mais aqui e aí indo diretamente para a política nacional a gente tem que todos tem direito à educação ambiental né as responsabilidades são compartilhadas como eu já coloquei e tem que ser acontecer em todos os níveis e modalidades então a PNEA né que é como ela é conhecida ela traz os princípios né meio ambiente tem que ser visto na totalidade com enfoque humanista holístico democrático participativo vinculação ética educação trabalho e prática social a questão mesmo do reconhecimento e respeito das diversidades né e aí tanto individual como coletivo a gente fala também aqui nesse ponto sobre as comunidades quilombolas os indígenas né os objetivos compreensão integrada do meio ambiente democratização de informações ambientais estímulo e fortalecimento da consciência crítica incentiva a participação individual e coletiva cooperação entre as regiões né e fortalecimento da cidadania então falando um pouco sobre educação ambiental nessa questão de educação ambiental formal e informal a formal ela praticamente ela tem que ser incluída né como eu falei dentro da educação básica e aí a educação básica infantil fundamental no ensino médio na parte da educação superior educação técnica e na educação ambiental não formal que a gente também conhece como informal são ações e práticas educativas né que a gente vai trazendo e a própria coletividade se encarrega de implementar então a educação ambiental trazendo um pouquinho agora para essa questão climática ela está passando por um processo para ter uma alteração dentro da legislação incluindo né incluindo essa questão de mudanças climáticas proteção da biodiversidade e os riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais então já está é uma coisa bem recente ela agora já está na comissão de educação né e cultura e facilmente vai passar eu fico muito feliz também de dizer que Pernambuco como um estado sempre muito vanguardista na nossa legislação ambiental que é a política de educação ambiental a lei 16.688 de 2019 ela já já contempla né essa questão de clima dentro da nossa legislação então a gente sai à frente mais uma vez pelo menos nessa questão mesmo de legislação é e aí já foi falado muito aqui sobre mitigação adaptação e sobre comunicação que é o eixo esse segundo eixo de educação e comunicação né e esses eixos inclusive é tratado dentro da do plano nacional de educação ambiental e em relação a educação climática não é que vai ter uma educação climática mas ela está ancorada dentro da política da educação ambiental também né a gente já faz um trabalho mas não tão específico para o clima que é o que a gente vem vai estar lutando para ter então a adaptação é quando a gente fala dos dos impactos das vulnerabilidades sociais e a gente sabe que as vulnerabilidades esses efeitos né das mudanças climáticas eles acontecem as pessoas que já estão em situações de vulnerabilidade e são muito mais afetadas no mundo inteiro na questão de de informação né relacionada à pesquisa e ao desenvolvimento e aí a ciência ela não pode não pode ser negada né existe cientistas que se especializam eu sou uma dessas e é é muito triste saber que hoje dentro da desse negacionismo a gente vem perdendo tanto né tantas vidas já foram perdidas inclusive na questão da comunicação que é aqui dentro do eixo tem a questão da educação da capacitação e da comunicação e é a gente tem a política nacional de meio ambiente né que é uma política já também de se eu não me engano de 2009 que também ela traz os conceitos de adaptação mitigação vulnerabilidade mudança do clima e efeitos adversos entre outros né falando sobre efeito das mudanças climáticas que também já foi comentado aqui né são as a gente está vivendo a gente já está vivendo essas mudanças climáticas a gente já está no nosso cotidiano né atuando muito fortemente a gente está vendo aí o Rio Grande do Sul mas a gente em Pernambuco em 2029 2022 a gente também viu nossos conterrâneos aqui sofrendo padecendo mesmo né efeito desse deslizamento de terra dessas enchentes no Brasil também o ano passado e eu falo só do ano passado para cá a gente teve uma seca muito rigorosa no norte do país os rios secaram foi uma coisa assim chocante de ver né e aí nisso muitas populações ribeirinhas ficaram prejudicados também teve no carnaval do ano passado em São Sebastião em São Paulo né também deslizamento muita chuva então assim são tragédias que vêm acontecendo e essa educação climática na verdade ela vem para dar esse empoderamento às pessoas de entender o que está acontecendo de e saber como agir e enfrentar né essas consequências dos eventos extremos que vêm ocorrendo então aí tem a perda das espécies tem a falta a falta de comida a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul mesmo teve um prejuízo enorme na plantação de arroz e a gente está tendo que importar arroz graças a Deus né vamos conseguir fazer essa importação mas é isso e aí a gente trata também mesmo a questão de deslocamento de pessoas né e aí as pessoas no momento da tragédia ficam sem saber o que fazer se elas souberem forem educadas né tiverem esse discernimento e aprendizado sensibilizados eles vão saber como atuar em relação a CEMAS vou voltar aqui em relação a CEMAS a gente a política estadual de Pernambuco né de educação ambiental é a lei 16.688 de 2019 ela foi regulamentada pelo decreto 52.986 de 2022 a política estadual ela ela na verdade norteia todos os programas de educação ambiental do estado e essa educação ambiental ela é ela é executada né pelos órgãos do CISNAMA que é o sistema nacional de meio ambiente e aí esses órgãos aqui no estado é a CEMAS né mas também é educação a Secretaria de Educação de Educação e Esporte e a CPRH então a CEMAS hoje a gente está atuando com o ambiente mais a gente trabalha na verdade a CEMAS como uma educação não formal né a educação formal é feita pela Secretaria de Educação e Esporte a CEMAS trabalha com essa educação não formal e aí a gente tem de programas sendo executados em parceria com a educação o ambiente mais a gente perpassa também dentro de todas as gerências né faz esse esse parceiro dentro da da CEMAS e já vou encerrar e é isso a gente está à disposição de vocês para o que precisarem conta com a gente e obrigada esse é meu e-mail a história é o tempo muito obrigada Marília obrigada excelente explanação se você quiser ficar na cadeirinha ali eu vou chamar novamente Jonathan para falar para a gente um pouco sobre a plataforma o que é que a gente está perguntando sobre educação e comunicação agora eu preciso ficar aqui aí eu vou pedir para você ir para lá oi pronto gente bom dia novamente como eu disse a vocês vou passar o dia com vocês aqui explicando essa plataforma né nesse momento a gente vai olhar para o eixo 2 que é o eixo de educação e comunicação né então o processo seria meio que o mesmo entrei na plataforma fui deparado aqui com a página dos eixos selecionei o eixo 2 cliquei no link não no botão para não retornar para a tela de início tá e aí fui encaminhado para a primeira pergunta do eixo de educação ambiental e comunicação então quais os instrumentos normativos para promover educação ambiental o município possui então se o meu município possui legislação sobre educação ambiental eu posso marcar se ele também possui um plano ou programa de educação ambiental também posso marcar se eu adoto a agenda climática na grade curricular de escolas também posso marcar se eu não possuo eu marco essa aqui é uma questão de múltipla escolha de várias seleções então você pode marcar se tiver tudo você marca tudo se tiver só um marca só um tá para o caso de você marcar a opção de legislação ou do plano vai abrir novamente aqui essas duas caixas né para você eu escolhi inserir um link que comprove a legislação ou plano que você tem ou o arquivo tá são os documentos comprobatórios para a pergunta 2 seria sobre se o município possui alguma ação para promover educação climática nas escolas e aí entre as ações poderiam ser formação de professores da agenda ambiental e climática projetos ambientais no ambiente escolar né que envolve horta envolve separação de lixo compostagem e outras ações e se as ações não estiverem aqui dispostas vocês podem marcar outros né vai abrir novamente aquela caixa que eu falei para vocês anteriormente para vocês detalharem a ação tá então vai ter essas duas opções tanto de você anexar ou colocar o link ou o documento quanto de você se a ação não está descrita você pode descrever a ação lá e preferencialmente colocar o link se não tiver o link também tudo bem tá para a pergunta 3 se o município promove campanhas programas de educação ambiental e ou de mudanças climáticas aí você disse se você tem monitores ou agentes ambientais se faz campanhas no rádio na internet e ou na tv né se promove palestras seminários eventos ou capacitações hortas comunitárias outros com a possibilidade mais uma vez de você descrever qual é a ação tá ou se você não possui podendo também colocar o link ou o arquivo no caso de qualquer um das opções que você marcou tá e por fim a quarta pergunta de se o município implementa agente ambiental na administração pública né e como é que isso pode ser feito Jonathan pode ser feito através da implantação por exemplo de uma placa solar num prédio público em que você está produzindo energia e aquela energia sendo consumida naquele próprio lugar é uma ação de implementação da agenda 3P ou se eu tenho alguns lixeiros pra separação de lixo mais a capacitação dos funcionários pra fazer essa disposição correta é também uma forma de você estar educando as pessoas né dentro do espaço público né do prédio público pra ir promovendo essa agenda né na verdade a agenda 3P quer dizer agenda ambiental na administração pública então agenda ambiental na administração pública A3P ok e aí você marca se você tem ou se você não tem essa pergunta não é necessário anexar a norma nem colocar o link tá e aí se eu terminei de fazer o preenchimento das perguntas eu clico em que não sou um robô e envio ok perguntas muito obrigada Jonathan mais uma vez eu vou aqui já pegar e emendar a gente tem duas questões aqui de Rubeni de Araripina a gente tava em Araripina semana passada inclusive Rubeni mas enfim se durante o uso da ferramenta é possível detectar algum risco ambiental e se sim se existe um plano pra gerenciar esses riscos potenciais imprevistos eu já vou emendar uma resposta e aí se Jonathan quiser complementar essa ferramenta na verdade ela é uma ferramenta onde a gente vai pegar as informações de vocês e vai gerar relatórios então ela não vai detectar riscos a gente tem outras ferramentas aonde é possível você avaliar riscos climáticos do município a gente tem uma ferramenta chamada adapta Brasil por exemplo que ela pela escala de município é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia na escala de município você tem uma série de análises de vulnerabilidade e você pode ver o seu município se ele tem um alto risco ou um baixo risco em diversos temas a gente tem também um banco de dados do Semadem até acho que aqueles números que Bruna apresentou de ocorrências de desastres enfim Defesa Civil também eles tem bancos de dados que trazem essas informações sobre desastres climáticos S2 e D pronto Keyla está ajudando aqui onde é que vocês encontram essas informações e vai complementar também quando ela for falar um pouquinho para a gente de adaptação e gestão de risco o governo do estado aí eu vou aproveitar aqui só para dizer para vocês do que a gente tem trabalhado a gente tem estudado buscado metodologias já fez um termo de referência para a contratação de estudos no sentido da gente ter para o território de Pernambuco um estudo mais detalhado sobre esses riscos climáticos que afetam o nosso território então vão ser feitas modelagens climáticas e avaliadas essas vulnerabilidades para vários setores da do nosso da nossa gestão né então recursos hídricos biodiversidade infraestrutura enfim são vários depois Mayara conta para vocês um pouco também mas a gente está nesse processo de entender enfim já entendemos um bocado mas de contratar e a gente acredita que vai poder ter um estudo mais detalhado e poder ter as diretrizes estaduais de adaptação um plano estadual de adaptação sendo construído se tudo der certo aí a gente começa em 2025 né porque a licitação é um negócio que demora um pouco mas é isso e a segunda pergunta aí eu vou endereçar acho que para Marília se você conhece alguns estudos dados ou algum projeto que comprove a eficácia das atuais políticas públicas em promoção da educação ambiental e climática se você tem algum algum estudo aí que traga um feedback dessas ações dessas mudanças que a educação pode promover olha de cabeça assim agora me fugiu eu posso pesquisar e depois entro em contato e posso te responder eu realmente me passou aqui eu não tá eu acho que com certeza tem né e a gente acho que até a prática do dia a dia o pessoal que trabalha percebe né resultados bem tangíveis Raiana quer falar mas acho que a gente vê resultados bem tangíveis dessas ações aí Raiana trabalha conosco na SEMAS aí pediu para complementar bom dia gente eu sou Raiana eu estou como gestora técnica sustentabilidade lá na secretaria e com relação a essa a pergunta sobre a eficácia de estratégia de educação ambiental eu estive no começo do ano no SEMADEM que é esse centro de monitoramento de desastres que a gente chama de desastre natural mas a gente já entendeu que não são naturais e numa das eu participei dois dias de formação e numa das formações foi sobre a educação ambiental e tinha uma professora Raquel que foi quem criou a estratégia de política ambiental no MEC e agora está lá e ela contou um exemplo de sucesso que me tocou muito que foi aqui em Pernambuco que foi uma estratégia que o SEMADEM desenvolveu junto com algumas escolas municipais de Jaboatão para ensinar as crianças a fazerem protótipos de pluviômetro é esse o nome né? Isso e aí a partir de garrafa PET então as crianças e adolescentes das escolas aprenderam a mensurar o impacto da chuva a entender esse acúmulo de água e a entender como essa água da chuva impactaria a comunidade e aí lá em 2022 quando teve as chuvas com vários desastres aqui na região metropolitana as comunidades que as crianças aprenderam a monitorar a chuva não teve nenhuma morte então isso pra gente a nível de ih, fiquei nervosa deixa eu respirar isso pra gente como nível de impacto na verdade eu acho que é o impacto mais esperado que a gente quer que ninguém morra e que todo mundo consiga entender esse impacto da chuva nos territórios então as crianças conseguiram formar uma rede de solidariedade uma rede de conhecimento e principalmente uma rede de resiliência comunitária elas entenderam o impacto da mudança climática no território não negaram o efeito da chuva não subestimaram o efeito da chuva e conseguiram convencer suas famílias a sair de casa antes dos desastres acontecerem então isso pra mim assim toda vez que fala de educação ambiental eu defendo sempre defendi depois quando eu saí de lá eu continuo defendendo mais ainda principalmente entendendo o impacto na base os municípios é que está em diálogo direto com essas populações com essas populações com povos indígenas com comunidades tradicionais com quilombolas com agricultores e cada comunidade dessa tem a sua própria estratégia de resiliência comunitária que passa pela educação ambiental não formal é coisa que a gente não aprende na escola que a gente aprende com a vida mas que no fim das contas ajuda a comunidade como um todo a superar os desafios então existem vários estudos sobre isso com certeza mas eu queria aproveitar para trazer esse relato porque foi uma coisa que me tocou muito e que eu acho que era importante compartilhar e obrigada obrigada a Raiana a Raiana já tinha contado essa história para a gente mas foi ótimo você trazer só te falo complementando a Raiana a Anny que trabalha com a gente na educação ambiental ela está fazendo em vários municípios uma oficina de letramento climático e aí ela está levando esses pluviômetros é aí depois quem quiser contar com a gente pronto então é até a próxima pergunta que eu ia passar para você perguntando aqui o Tinho Bruno de Altinho está perguntando se a SEMAS fornece material para implementação de educação ambiental nos municípios então se você pudesse falar um pouco sobre essa interação a gente atualmente está fazendo meio que um mutirão assim interno para elaborar esses documentos assim que a gente vai poder disponibilizar a nossa grande questão é disponibilizar realmente dentro do site a gente não queria fisicamente fazer fisicamente mesmo é uma ideia nossa mas a gente tem uma história de Laís até que é dona água que está no site da SEMAS no site da SEMAS a gente tem alguns materiais mas a gente está elaborando alguns outros agora em julho vai ser o intensivão CPRH também tem uma série de materiais disponibilizados no site e também não fiquem acanhados em procurar Marília e a PRA o juiz dela pedindo material apoio enfim a gente está aqui realmente para ter essa troca e para se ajudar e uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco aí vem de São José do Egito se vai ter algum outro canal de comunicação para tirar dúvidas sobre o preenchimento ele está sugerindo aqui um chat e tal enfim a gente não tem até o momento uma coisa assim mais rápida por enquanto é ligação e e-mail mas como eu falei estamos bem pertinho do telefone e com várias caixas de e-mail aberta aqui esperando esperando vocês ligarem vocês mandarem as suas dúvidas e a gente como eu coloquei lá no começo a gente também planejou aí dois momentos online onde a gente está com vocês e precisando de outros também a gente está disponível para criar se precisar olha não estou conseguindo fazer isso de jeito nenhum a gente marca você pode conectar aí tal horário e a gente fica com vocês para tentar superar aí qual que é a dificuldade e a dúvida ok então agradecer muitíssimo Marília Jonathan mais uma vez daqui a pouco ele volta e a gente vai passar para o nosso terceiro eixo é o último da manhã ok e aí a gente dá uma pausa para o almoço a gente vai falar agora de adaptação e gestão de riscos e aí eu acho que algumas das questões que já surgiram aqui vão poder ser endereçadas a gente vai ter como palestrante Keila Ferreira que é coordenadora de baixo carbono e resiliência do ICLEI da América do Sul para falar para a gente sobre esse tema bom dia a todas e todos é um prazer enorme estar aqui mais uma vez conversando eu sempre pego a pauta de adaptação não sei porquê não meu gente quem não me conhece eu sou Keila Ferreira estou trabalhando no ICLEI com baixo carbono e resiliência Brasil mas carrego na minha mala de experiência há 14 anos com defesa civil trabalhei com política de adaptação com regularização fundiária sempre nesse campo de desenvolvimento urbano e agora pensando mais na sustentabilidade bom a gente vai conversar um pouco sobre adaptação é uma pauta que está muito em alta né diante desses eventos extremos que vem ocorrendo pelo Brasil não só no Brasil mas no mundo como um todo e aí a gente começa a entender que que são essas ameaças né que a gente vem enfrentando então Samanta colocou algumas pessoas colocaram do aumento da temperatura do planeta e o que é que isso vem acarretando com tantos eventos extremos às vezes ele vem num período curto com grande potencial às vezes ele vem num período longo né que a gente diz poxa a nuvem ficou aqui nessa região e não saiu nunca mais foi o caso do Rio Grande do Sul sistema meteorológico ali né jogando um volume de água imenso e aí a gente começa a compreender né que essas temperaturas estão gerando cada vez mais eventos extremos nas regiões né sobretudo o calor então a gente entende que tem um efeito laninho o efeito é o ninho cada um tem uma consequência aí no processo se aquece o oceano Atlântico também gera mais processos de chuva e essa chuva também vem com potencial e atinge o território que tem toda a sua complexidade né a gente precisa entender essa complexidade do território que é o uso e ocupação da terra do solo é a forma como essas populações estão ocupando né a gente se remete sempre agora para o Rio Grande do Sul então a gente entende que Porto Alegre se desenvolveu numa área de planície de inundação o nome já diz né ali em torno do Guaíba é uma planície de inundação quer dizer a água ela tem memória então ela procura o lugar dela e aí aumenta a intensidade dessas frequências tanto seca como chuva e as ocorrências então a gente entende como alguns dos eventos e das ameaças que vem ocorrendo nos territórios por aí afora como ondas de calor que são perceptíveis nesse momento a gente começa a perceber esse último verão já foi um verão bem complexo né que a gente começa a ter que usar e recorrer mais a ventiladores ar-condicionado e aí vai aumentando a produção de emissão gente é uma bola de neve que vai ali de certa forma impactando nossas vidas deslizamento de terra então a gente sabe que existe nas topografias de algumas cidades áreas de declive áreas de encostas e vem sendo atingida por deslizamento de terra as cidades costeiras como a gente está em uma agora o aumento do nível do mar então o relatório do IPCC o último agora o sexto relatório ele aponta dados assim que a gente diz gente o mundo vai acabar debaixo da água principalmente nas cidades costeiras né então a gente fala daqui pela cidade do Recife que é a 16ª mais vulnerável do mundo tá o ranking é do mundo então e a gente sabe que no Brasil das cidades costeiras Recife por exemplo é a quinta mais vulnerável para aumento do nível do mar então olha o tamanho do desafio da gente né tempestades elétricas incêndios isso acontece muito mais isso acontece muito mais por exemplo no Rio Grande do Sul eles passaram por três ciclones naquela região também Santa Catarina tem muito e eles chamam o tipo do desastre micro explosivos eu nunca tinha escutado falar aprendi com o pessoal de canoas e aí esse micro explosivo ele já também ele gera aquela explosão na atmosfera isso gera chuva tempestade e ventos fortes e aí vai destruindo tudo por baixo secas chuvas intensas ventos fortes tornados furacões e ondas de frio e geadas né porque aí quando a gente chama da bipolaridade climática né que uma hora tá um calor danado e daqui a pouco aí tem frio a gente aqui no Nordeste não sente tanto esse frio mas lá fora sente um pouco mais sul e sudeste e esses dados eles ainda estão desatualizados tá então a gente não vai ligar muito para esses números mas inclusive a gente tá esperando o atlet de desastre ser atualizado né diante desses últimos desastres que vieram ocorrendo mas a gente sabe que os eventos eles acontecem 2.700 mais né com secas pelo Brasil e são dados do Brasil e municípios que sofrem por alagamentos então a gente traz alagamento inundação enxurrada então na casa dos 2.000 mais ou menos aproximadamente município que sofre com processos erosivos acelerados 1.093 e mais acima de 1.093 com toda certeza de deslizamentos alguém falou da plataforma que fala sobre desastres então esses desastres aqui foram registrados na plataforma do governo federal que é o S2ID essa plataforma você tem acesso acessa lá o estado acessa o município você vê os dados se decretou estado de calamidade pública se decretou emergência então os dados estão lá do Brasil e isso faz uma conexão com o o atlas de desastre do IBGE então assim essa conjuntura CEMADEM CENAD IBGE estão tentando fazer esses registros a gente sabe que alguns municípios que não decretam em tanta plataforma porque não é plataforma quando é decretado e aí a gente não poderia deixar de falar de mitigação mas a gente traz essa pauta de mitigação acho que Samanta foi muito feliz quando ela fez a fala dela e trouxe aquela alusão Alice no País das Maravilhas que a gente precisa correr o dobro atrás do prejuízo então a gente está com o passivo absurdo diante de da tarefa que a gente não fez de casa quando eu digo a gente indústria privado poder público sociedade civil de forma geral a gente ainda tem muito uma cultura de gerar resíduos a gente gera muito plástico minha gente eu vejo a coleta de lixo lá no meu prédio eu faço a minha seletiva quando eu olho está tudo misturado eu disse mas minha gente aí eu fico brigando com o povo do condomínio eu tenho um trabalho danado lá em casa para separar e depois quando eu vejo eu vejo passando às vezes o caminhão fazendo a coleta mistura aquele negócio todo dia não sei aí eu agora estou levando para um lugar específico junto lá em casa que até meu marido disse assim a gente está parecendo uma catadora de lixo não é isso é porque eu estou tentando fazer a coisa certa acho que cada um fazendo um pouquinho o seu papel a gente ganha na coletividade e aí a pauta adaptação a gente precisa ter capacidade de resposta para esses eventos extremos então existem algumas estratégias a gente pensar em edificações e infraestrutura urbana mais segura e sustentável como é que a gente pensaria isso a gente pensar na transição energética em telhados verdes trazendo conforto térmico para as edificações então tem várias alternativas que podem ser feitas reflorestamento e restauração do ecossistema diversificação e cultivos adaptados ao clima com características locais propor soluções inovadoras para prevenção de riscos climáticos a gente falava só de riscos a gente já fala de risco climático então a gente já aceita que há um processo de crise climática com infraestrutura verde com soluções baseadas da natureza desenvolvimento de protocolos em situações de emergência quando a gente fala em protocolo a gente fala direcionado para as defesas civis mas a gente fala que entende que defesa civil é um sistema e esse sistema ele é integrado não existe mais política pública que caminhe isoladamente ela tem que caminhar de forma integral e sistêmica então a gente pensa que precisa ter protocolo planos de contingência planos preventivos de defesa civil diagnósticos de áreas de risco entender essa suscetibilidade a gente vai já já ver um processo de análise de risco e vulnerabilidade climática que tem uma metodologia que é baseada no clima e aí a gente vai falar um pouquinho o que é essa conformidade climática primeiro a gente precisa entender quais são as ameaças que eu tenho no território e o que eu preciso fortalecer para eu melhorar a minha capacidade de resposta aos impactos gerados pela crise climática e os eventos extremos então o direcionamento que a gente tem através do marco de Sendae dos pactos pelo clima entender que entender as fragilidades e pensar estratégias de adaptação é que é a vamos dizer a melhor estratégia para este momento dentro da emergência então a gente sabe que existem alguns acordos e medidas para redução de emissão dos gases limitar o aumento da temperatura global então a gente tem que fazer todo o esforço para que ela não aumente tanto senão a gente não vai aguentar eu sempre trago um gráficozinho aqui falando um comparativo da temperatura do corpo da gente então se a gente aumenta um grau e meio a gente já tem febre porque a temperatura normal da gente é 36 36 e meio então se eu tiver dois graus gente a febre já está ficando alta imagina dois graus e meio no meu corpo então eu estou numa situação complicada do mesmo jeito é o planeta e aí esse processo de conformidade climática ela começa com uma governança essa governança é o mapeamento de atores que fazem parte de todo esse processo é importante ter esse mapeamento de atores se fazer os fóruns tem aqui acho que foi falado já hoje sobre a questão da governança no eixo então isso é extremamente importante fazer um grupo gestor executivo e um grupo fórum comitê ampliado para discutir esses problemas tem um inventário esse inventário ele precisa ser atualizado pelo menos a cada três anos inventário de emissão e aí a gente chega aqui na análise de risco e vulnerabilidade climática que é um instrumento cinco minutos abre Maria então eu vou passar rápido então depois de a gente fazer o diagnóstico da análise de risco e vulnerabilidade climática a gente vai para o plano de ação e uma normativa porque isso é importante virar um projeto de lei e sim uma política pública efetiva para os territórios e os municípios e aí na análise de risco e vulnerabilidade climática vou passar super rápido a gente entende quais são as ameaças e aí eu chego no plano de ação que é a ideia do plano de ação é a gente estabelecer todos aqueles diagnósticos que foram feitos nas risco e vulnerabilidade climática do inventário e da governança a gente precisa atribuir metas objetivos diretrizes e estabelecer ações e sub-ações então a gente vai ver um pouquinho melhor agora eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente mostrar esse é o plano de ação de Recife foi feito em 2020 então ele traz como os eixos para o plano energia, saneamento mobilidade e resiliência e aí eu trago aqui esse mapinha de análise de risco e vulnerabilidade climática que ele ele mostra o risco crítico o que é o risco crítico é a sobreposição dos riscos e aponta o território vulnerável então ali aqui nesse mapa está envolvido onda de calor inundação seca deslizamento e aumento do nível do mar então onde tem esses pontos vermelhos é onde tem a incidência de quatro riscos e aí eu pego aquele plano eu pego esse diagnóstico e trago para se transformar em uma ação por exemplo essa ação para adaptação de risco ela é requalificar a infraestrutura de macro e micro drenagem incluindo medidas de soluções baseadas na natureza e aí é um eixo de resiliência e eu trago alguns ODS para relacionar ele da mesma forma essa outra ação que tem a ver com aquele diagnóstico anterior que eu mostrei realizar ações estruturadoras de obras de contenção de encostas então a gente tem que trazer os diagnósticos e concretizar ele através de ações a serem implementadas para adaptação trouxe o exemplo de João Pessoa que foram oito estratégias do plano de ação esse plano de João Pessoa foi entregue agora em 2023 está mais recente mobilidade e transporte qualidade urbana e habitação áreas verdes de proteção costeira gestão de riscos climáticos saneamento gestão de resíduos vulnerabilidade social energia de baixo carbono a gente sempre está trazendo a pauta de vulnerabilidade social porque a gente entende que o impacto aumenta no território quando há aquelas comunidades favelas e comunidades humanas e maior vulnerabilidade social aí um exemplo do mapa que a gente fez lá em João Pessoa eu não vou me deter aqui para a gente olhar mas um dos riscos também que apareceu muito forte foram os vetores e arbovirose questão da dengue que a gente já sentia e passamos depois logo depois disso por um processo pandêmico e aí ações de adaptação vou ter que passar aqui trouxemos o exemplo também de salvador para entender salvador inclusivo verde azul salvador resiliente de baixo carbono e aí a gente trouxe o mapa de vulnerabilidade e inundação também com a representatividade ali no lado direito são os bairros que tem maior potencial de vulnerabilidade e a gente traz o código de vulnerabilidade o risco muito baixo são cinco classificações desde o muito baixo até o muito alto e algumas ações de adaptação então a gente precisa entender o problema do território pensar em ação e implementar essas ações o desafio não é pequeno é grande a gente sabe que quem está no município é que sofre e aí continua aqui à disposição de vocês muito obrigada Keyla pode se acomodar por aí mesmo eu vou chamar agora Mayara Akemi também trabalha conosco como assistente técnica na gerência geral de mudanças do clima e Mayara vai mostrar como é que essas ações de adaptação e gestão de risco são abordadas lá pelo pode mas eu vou ficar aqui também pelo formulário da gente bom dia pessoal eu me chamo Mayara Kementaná que eu sou bióloga especialista em meio ambiente e estabilidade estou trabalhando como assistente técnica na secretaria do meio ambiente e estabilidade do nosso estado de Pernambuco e eu vou apresentar para vocês um pouquinho aqui do que a gente pergunta na plataforma no nosso formulário sobre adaptação e gestão de risco sou eu mesmo que passo como vocês já viram anteriormente a gente entra lá na página da SEMAS vai lá iniciar na nossa página tem os eixos o eixo de adaptação é o nosso terceiro eixo vocês provavelmente já terão respondido os outros aí a gente entra em adaptação e gestão de risco aos impactos climáticos e vamos ter aqui a primeira pergunta a primeira pergunta é relacionada a quais planos ações ou projetos de adaptação para redução dos impactos a mudança do clima que o município possui ele pode possuir um plano de micro ou macro ordenagem um plano de gestão de orla se for um município costeiro projetos e ações de contenção de encostas que está acontecendo bastante agora na região metropolitana projetos e ações de contenção da área de zona costeira a implementação de cisterna para armazenamento de água limpeza de barreiros reutilização de água que são estratégias também para enfrentamento às mudas climáticas ações de desastoreamento dos rios programa de realocação de famílias em áreas de risco e também vocês podem ter outros instrumentos que a gente não contemplou aqui nas perguntas mas que vocês podem descrever no caso ali de outros vai abrir uma caixinha de resposta para vocês preencherem e no caso de cada um desses aqui cada marcação aqui que vocês tiverem vai abrir assim como nos outros instrumentos que vocês já viram para inserir um link ou um arquivo que comprove esse projeto ação ou plano que vocês possuem no município tá aqui como eu falei quando você coloca em outros aparece uma caixinha para você descrever que outro projeto que outra ação é essa que a gente não conseguiu contemplar aqui nas perguntas já na segunda pergunta a gente pergunta especificamente sobre o comitê para gerir e coordenar as ações de prevenção e gestão de desastres que está associada à defesa civil então é importante ter essa integração se vocês não possuem um comitê ativo vocês podem ter por exemplo um comitê que está inativo ou apenas um eu keep um responsável por isso e também podem não possuir né aí se vocês possuem vai abrir aqui um novamente aquela página de inserir arquivo ou link com essa normativa do comitê tá a gente vai para a terceira pergunta que seriam quais estudos e instrumentos para gestão de risco o município possui vocês têm um diagnóstico das vulnerabilidades vocês têm um diagnóstico de deslocamento humano nessas áreas de risco tem diagnóstico de recorrência de desastres ou risco climáticos tem um mapeamento de quais são as áreas de risco tem um plano de monitoramento ou gestão de risco de desastres tem plano de contingência se não tiver nada disso vocês não marcam nenhum e marcam não possui se tiver algum vocês marcam porque tem a oportunidade aqui de marcar qualquer uma das caixinhas se tiver outro que não foi contemplado aqui a mesma coisa vai abrir uma caixinha para vocês escreverem o que é que vocês possuem na quarta pergunta temos aqui várias opções também mas aí é relacionada às ações que o município tem para lidar com esses desastres ambientais tem cadastro para as famílias que estão em áreas de risco tem sistema de alerta um sistema de comunicação seja via whatsapp seja via rádio seja via televisão ligação vocês possuem algum instrumento desses de alerta entre as famílias para evacuação em caso de desastre tem ações preparatórias para gestão de risco de desastre tem suprimento de alimento e alojamento para desabrigados isso aí é já no pós-desastre vocês têm essa preparação tem suprimento de água e forragem no caso de seca em seca extrema existe esse esse preparo do município para o suprimento de forragem e água para os animais tem sistema de recursos do estado tem sistemas para acessar recursos do estado em caso de calamidade ou emergência pública tem fundo municipal de emergência se não tiver nada disso a gente marca que não possui se tiver outro que não foi contemplado a mesma coisa a gente vai lá abre uma caixinha e descreve exatamente como nas outras perguntas cada item que vocês marcarem aqui vai aparecer a opção de inserir um link ou arquivo que comprove aí vocês para poder enviar o formulário marcam que não são um robô enviam e a gente recebe as respostas de vocês a gente está para elaborar o nosso plano estadual de adaptação às mudanças climáticas e essa ferramenta com as respostas de todos os municípios nos vai ajudar muito a gente ter esse mapeamento do que é que vocês têm o que é que vocês não têm vai contribuir bastante para a elaboração do nosso plano é importante minha gente respondam por favor obrigada Mayara deixa eu passar mais um é aproveitar também dizer eu acho que Mayara já apontou mas as ações existem as ações de adaptação da realidade do município para que quando venham os impactos a gente esteja melhor preparado que costumam ser obras de infraestrutura relocamento de famílias enfim ou outras soluções baseadas na natureza né obras para permeabilizar solo enfim a gente citou várias aí né mas que são ações estruturantes e tem aquelas ações que a gente precisa estar preparado para quando vier a confusão que estão normalmente mais relacionadas ou mais lideradas pela defesa civil então a gente precisa também estar bem junto né do pessoal da defesa civil e aqui a gente listou um monte de instrumentos que são do dia a dia né do pessoal que trabalha com a gestão de risco em si então não são projetos de adaptação de longo prazo vamos dizer assim são ações para que o município esteja saiba lidar com uma situação extrema na hora que ela vier acontecer então só assim enfatizar esses dois caminhos que a gente aborda aqui quando a gente está falando de adaptação resiliência e gestão de risco eu na verdade a gente tem a gente está sem perguntas sobre adaptação pessoal então vocês estão com fome deve ser porque oi ah sim mas eu vou trazer aqui tem duas contribuições na verdade Betânia de Agrestina lá no finalzinho do eixo de educação ela comentou aqui que eles tem 23 municípios consorciados no Comagçu e 11 deles tem as leis de educação ambiental aí quando a gente estava falando de educação ambiental mas que eles ainda sentem falta de ações concretas porque você tem a lei ela dá diretrizes mas a gente ainda precisa de ações para aquilo realmente virar realidade então sugerindo aqui que a secretaria tente apoiar nesse sentido e vieram outras duas questões aí pelo pelo pessoal que está online sobre energia essas duas eu não vou nem ler agora porque a gente tem um eixo é o último eixo de hoje que vai falar sobre a pauta de energia então eu vou guardar mas está perguntando sobre hidrogênio verde sobre energia eólica enfim a gente vai tratar disso mais para frente e vou pedir para a pessoa quem está me ouvindo online que se identifique porque aqui a gente não conseguiu saber quem é que fez a pergunta mas é isso alguém se alguém quiser falar agora ou a gente parte para o almoço pode falar o pessoal vai entender não está todo mundo super esclarecido meninas vocês foram sensacionais porque não tem dúvida quer dizer mais claro impossível né então muito obrigada e a gente agora passa para o almoço intervalo a gente está aqui do lado do shopping acho que tem várias opções de almoço eu vou pedir só para vocês estarem atentos ao horário para que a gente realmente não atrase a parte da tarde então estejam aqui antes das duas para que pontualmente a gente consiga voltar os nossos trabalhos às duas horas inclusive também o pessoal que está online se reconectem não precisam nem sair a gente vai deixar a sala de reunião aberta mas estejam aqui conectados às 14 horas gente muitíssimo obrigado pela atenção pelas contribuições e a gente continua daqui a pouco bom almoço para todos tchau 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 tchau